Bom dia a todos e a todas, sou o deputado Márcio Pacheco, presido a comissão da pessoa com deficiência nessa casa, uma honra mais uma vez presidir uma reunião ordinária da comissão da pessoa com deficiência e na verdade um verdadeiro fórum de debates a respeito de um tema que essa casa tem se debruçado já há vários anos, mas especialmente nesse momento de crise, de calamidade, há uma urgência em se debater uma questão que é mais do que prioritária, é uma questão de vidas e de que a sociedade toda no Rio de Janeiro precisa estar atenta para essa questão. O governo estadual decretou calamidade pública na área administrativa, para nós é um motivo de tristeza, para todos os fluminenses certamente um motivo que não engrandece o estado do Rio de Janeiro e precisamos ter agora muito equilíbrio e sabedoria para sairmos dessa crise. O estado do Rio de Janeiro precisa ter ser chamado a ser respeitado novamente pelo Brasil. Quero agradecer a presença, excelentíssimas senhoras deputadas Daniela Guerreiro e Ana Paula Rechuan, fazem parte dessa comissão e têm se empenhado de forma a colaborar com esse debate ao longo desse mandato e ao longo dos anos. O tema da nossa audiência pública é o repasse financeiro para os abrigos conveniados com a Secretaria de Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro. Foi noticiado ontem e anteontem nas redes de rádio e televisão aqui do estado do Rio de Janeiro a situação periclitante em que passam os abrigos e nós temos aqui representantes desses abrigos. A situação de ausência de repasse é uma pauta que já tem sido debatida aqui nessa casa já há bastante tempo e alguns deles sem receber há nove meses, o que ocasiona um perigo claro, um perigo de sério que pode ocasionar danos à saúde e à integridade desses que vivem em situação de risco e vulnerabilidade. Por essa razão, nós temos aqui, junto com os deputados, acionado e chamado a nos ajudar nessa medida, tanto o Ministério Público como a Defensoria Pública. E desde já agradeço a presença do doutor Marcos Fagundes, que tem sido muito importante nessa casa, tem ajudado os debates, tem sido um parceiro, porque se nós não tivermos hoje ações efetivas, nós sabemos que o pior pode acontecer. E não se trata aqui de um mero debate de sensibilidade, se trata aqui de vidas, se trata aqui verdadeiramente de uma situação de perigo, porque o Estado precisa dar prioridade a quem precisa de prioridade. E essa é a tônica do nosso debate hoje. Temos aqui dois defensores públicos, o doutor Pedro, e o doutor Elisa, que vieram participar desse debate conosco, que têm sido também incansáveis, da mesma maneira em que eu agradeço a presença dos membros do governo. Quero citar a presença da subsecretária Nelma Zeredo, uma grande amiga, grande lutadora também, e a subsecretária de Assistência Social. Quero citar aqui a presença e agradecer a presença a presença da senhora Renata Inharra, presidente da FIA, que, em outras vezes, tem participado aqui conosco dos debates e visto o enfrentamento que vivemos. A representante da Secretaria de Planejamento, a senhora Gisela Machado, e também Marcos Vinícius Ferreira de Godói, também da CEPLAG, coordenador de macro-área. Do Gabinete Civil, senhora Carla Nóbrega, muito obrigado pela presença. E eu já citei, mas, mais uma vez, quero citar os membros da Defensoria Pública, doutora Elisa Costa, doutor Francisco Messias Neto, doutor Pedro Gonzales, muito obrigado, mais uma vez. Eu já citei o promotor, mas, mais uma vez, aqui, em nome do doutor Marcos Moraes Fagundes, que coordena o Centro de Apoio Operacional de Promotorias da Infância e Juventude. Muito obrigado pela presença. Também quero citar as presenças do senhor Guilherme Campos e Fabiano Moreira, do Rio Solidário. Muito obrigado pela presença. Tem sido... Quero aqui salientar que o Rio Solidário, na pessoa da Primeira-Dama e dos seus membros, tem sido muito atenciosos com a pauta, tem sido diligentes e atentos com essa questão e nos atenderam prontamente, na semana passada, para um encontro. Na verdade, já tivemos vários encontros. Não houve um só momento em que o Rio Solidário não se disponibilizou a debater o tema. Então, fica aqui o nosso agradecimento à Primeira-Dama, a Dona Maria Lúcia e a toda a sua equipe, porque tem sido diligentes em nos atender, mesmo quando não conseguimos soluções prontas, mas, pelo menos, o carinho de nos ouvir. E, na semana passada, tivemos uma longa reunião a respeito de encontrarmos novas soluções para avançarmos, não só com recursos do Estado, mas encontrarmos no Rio Solidário uma maneira de buscarmos novas e efetivas ajustes para que não só essa rede de abrigos, mas toda a rede que atende o Estado seja contemplada. É óbvio que essa minha fala não anula o compromisso e a responsabilidade que o Rio Solidário tem como governo de dar a sua contribuição e a sua resposta, porque essa é a responsabilidade de todos. Mas, desde já, Guilherme, Fabiano, muito obrigado. Eu quero começar hoje citando, está aqui também a Ana Montuano, da Federação das APAES, meu querido amigo Dino, da APAES de Araruama, o Richard, também da Federação das APAES, Kátia Vásquez, da FEBX, e também a Pestalozzi, Cândido, muito obrigado pela presença. As federações sempre presentes. Eu quero começar a audiência pública invertendo a pauta. Eu quero ouvir, solicitar aos deputados, e está aqui a presença do deputado Tiaju, que preside a Comissão da Criança, que eu comece, nós comecemos a fala, comecemos a audiência pública ouvindo a senhora Maria José Cavalheiro, da Casa Betel, um dos abrigos dos quais nós estamos exatamente falando. Eu gostaria de ouvi-la, e eu queria que a senhora nos dissesse a situação atual que se encontra a Casa Betel, por gentileza. As senhoras deputadas concordam? Podemos fazer assim? Citar também a presença da deputada Márcia Giovanni, também membro dessa comissão. Por gentileza. Bom dia a todos. A Casa Brigo Betel e a Casa Larmangueira são projetos da AIDA, e eu trouxe bastante deles aí. A Casa está crítica. A situação é muito crítica. Eu posso afirmar aqui que vivemos pela graça, porque, infelizmente, não está entrando nada. Desde outubro do ano passado, nenhum repasse. Temos, inclusive, PDs já no nosso orçamento. São duas PDs para a Casa Brigo Betel, que são de quatro a quatro meses. Então, quer dizer, o orçamento está lá, só não tem o dinheiro. Entendeu? Agora, a situação é crítica, e a gente já não sabe mais o que fazer. Os funcionários, sem pagamento. Fornecedores, sem pagamento. Já estou com um aviso de corte de luz, aviso de corte de telefone, aviso de corte de gás, aviso de corte de fornecedores de alimentos, aviso mesmo dos próprios funcionários que vão parar. Eu não posso, gente. Nós não podemos fazer greve. Porque, se nós fizermos greve, como vão viver? A maioria usam fraldas, tomam remédios psicotrópicos. Então, nós não podemos pegá-los, fazer passeatas, porque eles não conseguem. O único meio que nós achamos de chamar a atenção, de pedir socorro, foi através da audiência pública feita aqui hoje. Nós estamos pedindo socorro. Na televisão, você vê tudo. É hospital, saúde, escola, polícia, Olimpíadas. Mas ninguém escuta falar sobre os abrigos. Ninguém escuta falar que pessoas com deficiência vivem em abrigos, que são os seus lares. Eles não têm onde morar. Se os lares dos abrigos fecharem, eles vão para a rua. Não têm onde morar, porque não é só a Casa Abrigo Betel, como a Casa Lamangueira, não. Tem muitos abrigos por aí, através do Pestalozzi, a Pai, tem muitas casas. Então, não tem que dizer assim, vamos pegar o pessoal da Casa Abrigo Betel, vamos botar em outro lugar que dá. Não, não dá, porque ninguém está aceitando, porque ninguém está recebendo. Então, nós temos que pedir socorro. Pelo amor de Deus, nos ajude a todos os abrigos, não só a Casa Abrigo Betel, como a Casa Lamangueira, como tem representação de outros aqui. Então, não tem como transferir um abrigado para um outro abrigo, um assistido para um outro, não tem como. Então, eles vão para onde? O que fazer com eles? Porque é que quando a gente faz uma parceria com o governo, é parceria. O governo dá parte dele e nós fazemos a nossa. Só que como a gente vai fazer a nossa se a gente tem que fazer do governo e a nossa? Não tem como. Aí não dá. Por mais parceria que nós temos de empresas, às vezes que vai lá, ajuda, ajuda nisso, ajuda naquilo, pessoas ficam com pena, vão lá, dão um quilo de arroz, um quilo de feijão. Mas é muita gente. É muita coisa, não é só comida. Eles não vivem só de comida. A Casa Abrigo Betel e o Casa Lamangueira estavam cheios de projetos. Eles iam para a Fundec, eles iam para a Pai, eles iam para isso, eles iam para aquilo. Parou tudo. Porque eu não tenho mais motorista, não tenho dinheiro para botar combustível. Eles estão dentro da instituição, indo só para a escola. E não é esse que a gente quer. Eles não paravam dentro do abrigo. Eles tinham uma vida mais movimentada que a nossa. estava muito lindo o projeto, estava maravilhoso. Mas não tem mais dinheiro para nada. Fazer o quê? Então, o nosso pedido hoje aqui, para os abrigos das pessoas com deficiência, tanto com criança quanto adulto, é socorro. nos ajude. Não deixe a gente fechar, porque eles não têm para onde ir, gente. É triste. A situação é triste. A gente chegar dentro do abrigo e ver funcionário faltando. E não vou, e não faz. A gente não pode obrigar, está sem pagamento. E a gente pede, pelo amor de Deus, nos ajude. E a gente sai da secretaria, da diretoria, e vai lá para dentro. Eu faço comida, a gente está fazendo biscoitinho para vender. A gente está fazendo isso, está fazendo aquilo. A gente está se virando como pode. Então, a administração fica parada. Eu não tenho como buscar parceria se eu tenho que sair da direção para ir lá fazer comida, ajudar na comida, ajudar a fazer isso, como assistente social, psicóloga, pedagoga. Eles têm que sair e fazer parte do que não é nossa. Então, como a gente vai buscar mais parceria? Não tem como. A situação é crítica. Então, o nosso pedido hoje aqui é socorro, nos ajude. A gente não tem como gritar na rua. Ninguém vai nos ouvir, somos poucos. Não somos muito como todo mundo fecha a rua, fecha milhões, milhões. Não. A única maneira, realmente, de chamar a atenção é essa. Não queremos constrangir ninguém. Ninguém. De coração. Não queremos nada. Só queremos o que é de direito deles. Isso é direito deles. Eles têm esse direito. E não estão sendo respeitados. Só queremos que respeite o direito deles. Obrigada. Obrigado, Ana Maria José, Casa Betel. Esse registro é fundamental, é muito importante para nós. Eu quero passar a palavra ao Gabriel Inácio, do Lar Mangueira, registrando aqui também que o nosso colega e deputado Chiquinho da Mangueira tem levantado essa questão já há bastante tempo, porque ele, obviamente, além de deputado, convive muito com esse espaço, por ser, além de presidente de uma agremiação, é deputado atuante dessa casa, desta pauta, e, obviamente, conhece muito de perto a situação do Lar Mangueira. E, em inúmeras vezes, veio a esse microfone fazer um pedido de socorro, como fez a Maria. Então, eu quero registrar aqui, apesar do deputado Chiquinho da Mangueira não estar aqui nesse momento, certamente por um outro compromisso, da luta do deputado Chiquinho da Mangueira, não só por esse lar, mas por toda a causa, de um modo geral, ele que tem sido um grande parceiro da causa da criança, da pessoa com deficiência. Fica o nosso registro e o agradecimento. Por favor, Gabriel. Bom dia a todos. Meu nome é Gabriel Inácio, eu sou o diretor da EDA. Vou pedir só um pouquinho, se eu puder aumentar um pouquinho o som do microfone dele, por gentileza. Hoje é uma instituição que mantém dois projetos, um em Duque de Caxias, a nossa presidente acabou de falar, a Casa Brigo Betel, e na comunidade da Mangueira, o Casa Alar Mangueira. O último repasse financeiro que nós recebemos do governo do Estado foi o mês de setembro de 2015. De lá para cá, nós não obtivemos mais repasse financeiro. Embora existam APDs que comprovam a situação de regularidade da instituição perante certidões, perante prestações de conta, estamos tudo ok. E se eu fosse perguntar aqui, para todos aqui presentes, quem gosta de ir para o cinema, quem gosta de ir para o teatro, quem gosta de praticar atividades físicas? Eu creio que todo mundo gosta. Até nossos acolhidos estão respondendo aí. Isso é um direito a ser retirado deles. Os nossos acolhidos estão sem esse direito. Se nós trabalhamos na situação da vulnerabilidade e para tirá-los do risco, nós vamos começar a falhar no nosso trabalho. A partir do momento que o governo está falhando conosco. Os nossos acolhidos, eles praticavam atividades esportivas regulares, atividades culturais regulares, circo, teatro, cinema, passeios. Isso é um direito a ser retirado deles. O que fazer? Se manifestar? Gritar? Pedir socorro? Já fomos ao Ministério Público? Já fomos diretamente à Secretaria? Já viemos à Alerja? Já gritamos, já pedimos socorro? Mais uma vez estamos aqui hoje pedindo socorro. A Casa Larmangueira hoje, ela mantém 19 jovens com deficiência. Para onde irão esses jovens se a casa fechar? Antes de virmos para cá, queríamos trazer a totalidade dos jovens para essa audiência. Mas me deparei com a recusa dos funcionários da casa de quererem comparecer, pois se sentiam desmotivados, sem vontade de trabalhar. Quem é que trabalha e não vai querer receber? São nove meses, não são um, não dois, nem três. São nove meses. Como a minha presidente acabou de falar, a situação é muito crítica. Graças a Deus, a comida não tem faltado, o alimento não falta. Mas nós temos uma outra visão de abrigo hoje em dia. Antigamente, eu não sei, poderia ser tratado como depósito. Hoje, não tratamos dessa maneira. A Casa Larmangueira não é um depósito. A Casa Abrigo Betão é um depósito. Eles ficam lá, comem e fazem necessidade deles. Nós atuamos no resgate da defesa da cidadania desses jovens. Nós queremos promover para eles aquilo que nós queremos para nós mesmos. Afinal de contas, eles são piores do que nós? Claro que não. São tão ou melhores do que nós por causa da situação da deficiência deles. E repetir aqui um jargão que tem sido usado durante essas manifestações que fazemos. Governo eficiente, não esquece o deficiente. Como podemos pensar em Jogos Olímpicos atravessando esse momento? Como podemos? É isso que viemos aqui hoje buscar. De repente, uma resposta. De repente, uma ajuda. É isso que precisamos. Ajuda. Pessoas querendo ajudar realmente, verdadeiramente dispostas a estar atuando junto à nossa causa. Esse é o nosso pedido aqui hoje. Socorro. Antes de passar a palavra para a subsecretária, Nelma, e depois para a presidente da FIA, eu queria fazer um registro na fala da Maria José e também do Gabriel. É óbvio, Maria José, que quando você fala da palavra, você usa a palavra parceria, deveria ser isso mesmo. Mas não é. Porque o Estado, quando não tem capacidade de executar um serviço e chama as instituições a ocupar esse espaço, não se trata de parceria. Se trata de obrigação do Estado em cumprir. Parceria é quando o Estado faz uma parte e as instituições fazem a dela e, por qualquer outra razão, se encontram num ponto central para exercer um novo trabalho de parceria. Eu executo o meu, você o seu e nos encontramos num ponto comum para executar um projeto de parceria. Neste caso, não é parceria. É obrigação do Estado. Porque essas instituições não devem ser tratadas como meros apêndices. Elas são o que, no direito, nós chamamos de longa-manos. elas são utilizadas pelo Estado pelo princípio da subdiariedade, onde o Estado não tem recursos, não tem equipamentos e técnica para fazer, dispõe, nesse princípio do direito, de uma nova instituição para que essa instituição faça o que o Estado não faz. portanto, é omissão do Estado em não fazer quando a instituição não recebe. Não se trata, e você, de forma muito benevolente, Maria José falou, da parceria. Não, o Estado está sendo omisso quando não paga. Isso é omissão do Estado, Gabriel. Não é ausência de trabalho da parceria, a não ser que, uma vez recebendo o valor do qual foram contratados, vocês estivessem fazendo mau uso da gestão do recurso. Estivessem não executando o trabalho ao qual foram chamados a fazer ou estivessem fazendo malversação desse recurso. Aí, sim, seria um grave problema. Então, não discordando da tua fala, mas dizendo que é mais grave ainda, porque não se trata de rompimento de parceria, se trata de uma omissão grave do Estado, já há muito tempo. E nós temos batido nesta questão, porque, se nós não acharmos uma solução imediata, esta Casa, que já fez uma representação ao Ministério Público, já estamos avançando na ação civil pública, na Defensoria, eu conclamarei os deputados dessa Casa a trancarem a pauta até que o senhor governador tome providências. Porque, se nós não fizermos algo efetivo, crianças, adolescentes e adultos virão a óbito. E se os senhores, eu chamo as senhoras deputadas, nossas colegas, nós vamos pedir uma audiência ao senhor governador, nós sabemos da calamidade, nós sabemos do que, então, que parem as obras do metrô, que parem as obras que estão sendo feitas e que se paguem essas entidades. Não há mais, não tem mais sentido priorizar o que não é priorizado, priorizável, se é que existe essa palavra. Então, como deputado dessa Casa, hoje mesmo encaminharei ao presidente da Casa, se não for tomada uma solução efetiva, nós tomaremos as medidas regimentais para que a Casa tranquemos a pauta até que o governador nos dê uma resposta. Nós vamos pedir votação nominal de tudo até que o governador nos ouça. Porque não é mais, toda audiência pública que a gente vem, nós não conseguimos ouvir nada a contento. e o Gabriel, que no último encontro que tivemos lá na FIA, com todo respeito e admiração que tem, foi incisivo e duro com toda razão. Então, eu quero aqui passar a palavra para o governo para que tente, para que a gente possa tentar encontrar uma saída no dia de hoje. Depois eu quero ouvir, depois do governo, os atendidos, se puderem dar uma palavrinha para nós. Nelma, por favor. Por mera formalidade, eu vou dar bom dia ao deputado Márcio Pacheco, às demais deputadas presentes nessa audiência, cumprimentar igualmente, senhoras e senhores dirigentes das entidades que compõem a Rede Suas e, em nome do Estado do Rio de Janeiro, pedir desculpas aos usuários aqui presentes. Olha, gente, de verdade, eu acho que eu não preciso e nem devo repetir aquilo que foi dito pela representação das entidades e, e também não preciso repetir, porque seria parte da minha fala, o que foi dito pelo deputado Márcio Pacheco. Sinceramente, não me sinto nem em condições, e acho também irrelevante, tentar justificar nove meses de atraso de uma entidade, seis meses de atraso de outra, porque, de fato, o que temos de concreto é que nós não poderíamos ter atraso nenhum. O que eu acho que eu posso fazer aqui, me integrando à ansiedade de vocês e o desejo de vocês de encontrar uma alternativa, é já, dizendo que eu não vou me repetir, me repetindo, dizendo que é preciso que o governo do Estado do Rio de Janeiro, governo esse a qual eu pertenço e sou corresponsável, possa compreender o papel dessas entidades na implementação da política de assistência, porque vocês não são onguizinhas penduradas, como se ouve dizer no senso comum, nas tetras dos governos, vocês são parte de um processo absolutamente fundamental de oferta de serviços de alta complexidade. Vocês, quando a companheira disse que é parceira e o deputado enfatizou, porque a gente entende parceria com o cumprimento de deveres das duas partes, mas eu diria a vocês que a maior responsabilidade nessa parceria certamente é do Estado. E eu diria a vocês que o que precisamos fazer de verdade é conseguir, alguém disse, eu não sei se na tua fala, como é que as pessoas entendem claramente que um hospital é prioridade, as pessoas entendem claramente que posto de saúde, que escola é prioridade, mas, pela trajetória que essa política teve, vocês participaram ocupando durante muitas décadas, inclusive o papel do Estado, é que essa política não tem o reconhecimento que devia ter não só dos governos, mas também da sociedade. Então, o que a gente precisa, e eu tenho aqui representação inclusive do judiciário, o que a gente precisa é fazer chegar, e talvez seja esse o objetivo desta audiência, porque eu tenho certeza que essa audiência não foi organizada para nos perguntar por que a gente não está pagando, porque isso todos nós sabemos, e foi publicizado inclusive por um decreto. nós estamos aqui para encontrar alternativas possíveis, se é que elas são possíveis, e eu diria a vocês que inclusive eu estou na mesma luta, eu tenho quatro abrigos de gestão direta, e com as mesmas dificuldades, com contratos atrasados, de alimentação, enfim, isso tudo a gente sabe, sobre isso a gente conversa cotidianamente, agora o que a gente precisa de fato, viu deputado, e senhores e senhoras, é mostrar que as entidades que operam no atendimento a pessoas com deficiência e com idosos impossibilitados de arcar com a sua própria sobrevivência, é prioridade absoluta, e como tal tem que ser tratado, a gente sabe que tem uma crise profunda, aguda, uma crise, e eu estou no estado há muito tempo, e eu não vivi nada parecido, imagino que vocês também que já viveram muitas dores, inclusive alguns atrasos, nunca viveram a situação que estão vivendo hoje, então o que eu acho que a gente pode fazer, é conseguir demonstrar que essas entidades, que fazem parte da rede suas, amplamente regulamentado, com uma legislação, uma lei orgânica que foi inclusive atualizada em 2011, vocês não são apêndices, vocês não são, como é, eu ia falar, mas você que pendure do Caio, não tem um negócio assim, não são não, vocês são atores fundamentais, que ofertam os serviços da alta complexidade regulamentado pelos suas, então nós somos e precisamos demonstrar, que nós precisamos no momento de aguda crise, solicitar, que o governo do Estado nos coloque, nos elenque nas suas definições de prioridade, e eu acho que é isso que o nosso deputado está dizendo aqui, que ele vai fazer chegar ao governo, não é, que nós somos, que nós precisamos ser vistos, percebidos, definidos como prioridade absoluta, não é um grupinho de ONGs pedindo, com pires na mão, apoio do Estado para sobreviver, vocês fazem parte de uma rede, amplamente, repito, regulamentada, e sem vocês, certamente, as dificuldades seriam muito, muito mais agudas, porque alguém perguntou para onde eu levo esses 18 meninos, ou os 30 meninos, ou os 79 adultos, porque é óbvio que no momento que vocês pararem, que vocês não puderem se manter nessa luta, o Estado vai precisar assumir esse serviço, que vocês fazem em parceria, através de um convênio que precisa ser legitimado, e evidentemente entrar no rol de prioridade do governo. Eu quero dizer a vocês, e vocês sabem, eu não preciso repetir, que eu não precisava vir aqui para ouvir, as dificuldades que vocês têm, e mais do que isso, eu não precisava vir aqui para ouvir com que competência vocês todos tem feito esse trabalho e atuado na crise. Vocês sabem que tem o meu respeito, primeiro, e a minha solidariedade, mas vocês também sabem quais são os meus limites, os meus limites e os limites da Secretaria de Estado de Assistência Social. Para finalizar, eu diria a vocês que hoje nós temos à frente da Secretaria um secretário que é deputado, que tem um vínculo estreito com essa casa e que cotidianamente demanda para o governo que essa rede é prioritária. Tanto que nós conseguimos, inclusive a maioria de vocês, se não a totalidade, já tem PDs, porque ele conseguiu trazer para a Secretaria de Orçamento, mas nós não temos financeiro. E, infelizmente, nós só vamos conseguir esse financeiro se nós conseguirmos de verdade participar da hierarquia de prioridade do governo, junto com outras prioridades que, provavelmente, embora nós conheçam, já estão definidas. Estou à disposição de vocês para responder qualquer outra pergunta. Eu queria... Antes, eu te passo a palavra para a Fia. Quantos abrigos hoje são da responsabilidade da Secretaria? Direto. São nove... Responde no microfone, por gentileza, Nelma. São nove convênios. São nove convênios e a sua maioria, meu assessor, que pode dizer com precisão, eram abrigos conveniados da Fia que atendia criança e adolescente, que, quando adultos, foram transferidos por determinação do Ministério Público para a responsabilidade da Secretaria. Então, são nove convênios e mais os que a Secretaria... É, porque, na verdade, a gente faz hoje a gestão, inclusive, dessas três convênios da APAI com a Fia, mas que, na verdade, a gestão técnica já foi transferida e tem um decreto que transferiu, inclusive, a responsabilidade financeira, mas essa ainda não se efetivou. Você sabe me dizer a totalidade, Nelma, do orçamento necessário para a cobertura desses abrigos? Tenho. Marcos, o valor é três milhões... Pode não usar assessoria para isso, por favor, o registro é importante, agradecendo. Qual é o valor... Três milhões, ele vai lhe passar. Sim, são... Nós estamos falando de três milhões, 166 mil, 138... Para atualizar... Para atualizar. Para atualizar. Para frente, teria que fazer estimativa. Sim. Isso aí é débito. É a dívida que a gente tem com eles. Três milhões, para registro das senhoras deputadas, três milhões, 166 mil, 138 reais, é o débito com essas oito... Oito instituições. Quais são ainda... Eu passo a palavra para a presidente da FIA, Renata Inhar, que se puder já nos responder desse tema de hoje, o que é de responsabilidade da FIA e o que... Qual é o débito efetivo? Por favor. Renata. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Cumprimento o senhor, cumprimentando as demais deputadas. Senhor Dino, a todos, Kátia, mais uma vez aqui reunidos, não é? Realmente, desnecessário até eu complementar mais alguma coisa do que já foi falado aqui. A situação difícil, a realidade que vocês estão enfrentando para poder dar continuidade a essa parceria. Nós estamos muito solidários a vocês. Entendo que esse movimento aqui é extremamente importante. Eu, juntamente com o deputado, Paulo Mello, estamos fazendo um movimento muito grande junto à Secretaria de Fazenda. Os convênios da FIA são... Estou numa situação... Estamos numa situação um pouco diferente da assistência, onde nós conseguimos pagar até deputado com ajuda. E isso foi extremamente importante. Entendo esse encontro aqui, a importância até para nós formarmos forças. O recurso que nós recebemos da LERJ, com o complemento que nós conseguimos junto à Secretaria de Fazenda, nós pagamos todos os nossos convênios de janeiro. Conseguimos pagar uma parte dos abrigos de fevereiro e a outra parte nós temos acordos junto à Secretaria de Fazenda para pagar o quanto antes, entre essa semana e a semana que vem. Eu tenho previsto também, fiz negociações junto à Secretaria de Fazenda para poder quitar o mês de março. Vamos lá, eu estou falando que estou pagando fevereiro, março, nós já estamos em junho. E o acordo, essa parceria, o nosso convênio, ele foi estabelecido de uma forma diferente. Então, eu não tenho, hoje, realmente, não tenho aqui como trazer para vocês a data exata, eu tenho as negociações, assim como foi feito em maio, eu já tinha já combinado com a Secretaria de Fazenda, mas eu preferi que, depois de efetivado o pagamento, eu pudesse me pronunciar de uma forma mais concreta, mas estamos em vias de já pagar mais uma parcela. O que não resolve, não é, deputado? O que não resolve, porque eu tenho um espaço aí entre março e abril e maio, até nós conseguirmos celebrar os novos convênios, a grande maioria das instituições que foram classificadas no nosso edital já celebraram os convênios, nós conseguimos até com o apoio aqui, imagina, entendo que foi com muito apoio dessas audiências que nós conseguimos junto à Secretaria de Planejamento e Orçamento, e agora a batalha diária para a cota financeira, que é isso que a gente está falando, é isso que nós estamos aqui discutindo, questões financeiras. Eu gostaria de pedir mais uma vez, como desde o início, hoje é três meses à frente da FIA, pedir a parceria de continuar com essa parceria, hoje não só mais da atividade de vocês, que são muito bem cumpridas, vejo, acompanho o trabalho de vocês, a parceria junto à LERJ, aos outros órgãos, eu tenho procurado, e até o Tribunal de Justiça e entre outras áreas, buscar recursos, o que hoje está muito difícil, mas eu entendo a necessidade dessa nossa parceria, deputados, de nós buscarmos outras fontes de recursos, otimizar os gastos, que nós, o talento da FIA já, a FIA já fez a redução de gastos que ela precisava dentro do decreto ano passado, e esse ano a gente está tendo que ajustar um pouquinho mais, eu tirando um pouquinho mais das minhas despesas, eu consigo ter uma forma a mais de batalhar por recursos para vocês, recursos que são de direito de vocês. Então, eu demonstro aqui para vocês a minha solidariedade, a minha complicidade junto com vocês, eu estou junto com vocês, batalhando para que a gente possa vir aqui e discutir outras questões, outras formas de políticas públicas para as crianças e adolescentes, para as pessoas com deficiência. E que essa pauta, espero que em breve a gente consiga sanar. Mas isso depende muito, como o Nelma falou, da movimentação com que o governo entenda a prioridade. Para nós, da FIA, não é questionado isso, deputado. Se o senhor me permitir, eu passo um e-mail para o senhor até amanhã com os valores, porque, como eu já fiz uma negociação com a Fazenda, eu prefiro, se eles conseguirem concretizar os pagamentos que eu tinha programado com eles, o montante que vai me faltar para pagar as questões dos abrigos, eu posso passar até se amanhã eles conseguirem cumprir. Eu acho que fica melhor que eu passe um valor exato. Mas, só para vocês terem uma ideia, para eu quitar todos os abrigos da qual a FIA tem convênio, um abrigo nosso próprio e os demais parceiros, eu preciso de 990 mil por mês. O total que a FIA tem de recursos por mês está em torno de 3 milhões, 3 milhões e pouquinho. Eu prefiro passar os valores exatos para o senhor, se o senhor me permite, passo por e-mail, até para nós batalharmos os recursos é interessante a gente ter o número exato. Isso é importante. Eu queria, nós temos os abrigos, quais são de responsabilidade da FIA? Quantos são? Nós temos um. Um abrigo? Isso, que é o Mir Madeira, que a Pai Araruama colabora lá conosco. Que é a Pai de Araruama. Isso, até que eu tenho tratado direto com o senhor Dino, ele já conseguiu fazer o pagamento de fevereiro e agora a pretensão de março. O que eu quero registrar é que o tema do atraso das instituições tem sido recorrente, mas a pauta de hoje especificamente é a questão dos abrigos. É só para que os que vêm participando das audiências tenham clareza de que, apesar do vasto debate a respeito dessa rede que é imensa de mais de 120 instituições, a audiência pública de hoje tem como escopo a questão emergencial dos abrigos. Então, é só para, por isso que eu fiz a pergunta específica para deixar bem claro ao senhor e senhora. Então, nós estamos falando de 980 mil por mês. 990, 288, 66 por mês para eu pagar todos os abrigos, juntando já os repasses que ainda são de nossa responsabilidade junto aos abrigos da assistência. Eu vou pedir, então, a senhora que passe, puder enviar por e-mail até amanhã. Eu gostaria de passar até amanhã porque meu acordo com a Secretaria de Fazenda, minha negociação com eles era que eles pudessem fazer mais alguns pagamentos dessa semana. Então, eu prefiro para eu poder passar o valorizado para a gente poder batalhar pelo valorizado. A deputada Ana Paula tem uma pergunta a fazer. Então, ficou claro. Aumenta o microfone por gentileza, amigo. É bom dia a todos. Eu não entendi. Você tem um abrigo... Um abrigo de responsabilidade do Estado, da FIA. E temos gestão direta. E os conveniados? Quantos são? São 17. Ah, sim. É total de recursos... Então, são 18 abrigos. 18 abrigos, um total de 990 mil. Um milhão, mês. Vamos arredondar para cima porque para baixo já está feio. É importante, deputado, colocar aqui que nós entendemos como o senhor colocou a necessidade do transporte, a necessidade dessas crianças terem as suas atividades. Até buscando parcerias junto ao Estado, conseguimos a gasolina do nosso abrigo para que eles possam ter essas atividades, o que hoje a gente não consegue atender a todos. Eu queria pedir, então, esse dado é importante. São 18 abrigos. Eu precisava que a FIA nos enviasse, se pudesse hoje ou amanhã, a quantidade de pessoas atendidas. E os valores... Porque, vejam só, eu já olho aqui para os defensores e para a promotoria, vejam só, nós estamos falando de um milhão de reais. Para 18 abrigos. Não é um abrigo, nem. Para 18 abrigos. Um milhão de reais. Para 18 abrigos. Desculpem, é... Isso é... Bom, enfim. Bom, eu preciso desses dados. É importante o encaminhamento. As deputadas fizeram muito bem aqui a colocação. Não são... É um de responsabilidade direta e 17 convênios. Eu preciso dos dados efetivos, dos atrasos. Enfim, uma planilha mais completa, por favor. O senhor pediu total de abrigos, número de atendidos, valor mensal. Valor mensal, o número de atrasos, o que está em débito, efetivo. Exatamente como essa planilha aqui que a secretaria acabou de nos entregar com o que tem de PD. Porque eu quero perguntar aqui ao Marcos e à Gisela, da CEPLAG, se tem conhecimento dessas... Se isso aqui avançou na CEPLAG, se essas PDs... Como é que está esse posicionamento, se isso tem sido debatido na CEPLAG? Eu precisava ouvir um pouco. Sei que não é simples falar toda vez que vem a Secretaria de Planejamento, Fazenda e Casa Civil, porque vocês são colocados literalmente na berlinda numa situação de calamidade. Mas a gente precisa ouvi-los. Precisa entender até onde a gente pode ir, até onde vocês podem nos ajudar, porque senão a gente tem a presença de vocês, mas não tem resultado. E eu sempre agradeço muito a presença de vocês. Então, Marcos, Gisela, vocês tinham conhecimento dessas PDs emitidas? Tem algo sendo debatido na Secretaria? Por gentileza. Primeiramente, bom dia a todos os presentes. Gostaríamos aqui de agradecer o convite. E, de forma alguma, não há como ser insensível à causa de vocês. Escutando o relato de vocês, escutando a presença dos usuários do serviço aqui, eu, na verdade, gostaria, em nome da CEPLAG, corroborar as palavras da subsecretária Nelma, de, na verdade, estamos falando de uma questão de priorização de recursos. Principalmente, em momentos que você tem grande escassez de recursos, a priorização se transforma, na verdade, no ponto X da questão. Quando você responde ela, você, na verdade, consegue ter clareza de quais são os rumos que aquele Estado está dando para as suas políticas públicas. Mas, o que me cabe aqui, hoje, estou em uma posição institucional de representação da Secretaria de Planejamento e Gestão. Por isso, me cabe também ter uma resposta institucional. E, com relação a esse convite, com relação a essa solicitação de presença aqui, nessa audiência pública, como foi passado para a gente que, na verdade, a questão seria de repasse financeiro para abrigos conveniados com a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Planejamento e Gestão, enquanto órgão central de planejamento, orçamento e gestão, é responsável pela orçamentação, pela elaboração do instrumento de orçamento. E, com relação a isso, não nos foi passado nenhum tipo de problema com relação ao orçamento para cumprir com essas despesas que estão aqui arroladas, com as quais, reitero, sou completamente sensível a essa causa. Mas a questão financeira não é competência da CEPLAG, e aí eu reitero que, na verdade, quem deveria estar respondendo isso aqui seria a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, razão pela qual eu, na verdade, institucionalmente encerro a nossa fala aqui, deixando muito claro que o que estava no escopo de atuação da CEPLAG e quando, na verdade, das tratativas que foram tomadas aqui nessas audiências públicas, a própria Secretaria e a própria FIA entravam em contato conosco para poder resolver, nós sempre nos colocamos à disposição. Eu, pessoalmente, várias vezes já estive em contato direto com a Renata, com a própria Bete, lá da Secretaria de Assistência Social, e, resolvida da nossa competência, a questão do repasse financeiro. Eu queria só deixar registrado isso aqui na audiência para poder colocar essa questão e reitero novamente a nossa grande, 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 grande sensibilidade a essa causa e que tomara que os tomadores de decisão tenham também essa percepção e tenham essa postura um pouco mais acolhedora, um pouco mais responsável com os direitos das nossas pessoas com deficiência. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. A deputada Ana Paula tem uma pergunta a fazer, mas é muito importante o seu registro para que nessa audiência pública que tem a legitimidade, tem teor público, sejam esclarecidas as devidas competências e dos passos que foram dados. Como disse a Nelma há pouco, inclusive as PDs que foram aqui emitidas, o problema não é orçamentário, é financeiro. Mas, se isso não ficar esclarecido, talvez muitos que estão nos acompanhando não tenham. Então, agradeço o esclarecimento para que a gente também saiba o encaminhamento. Quero registrar a presença do excelentíssimo senhor deputado Carlos Macedo, um grande parceiro, tem também sido atuante nesta causa. E eu passo a palavra ao deputado Ana Paula que tem uma pergunta a fazer à CEPLAG. Eu só queria perguntar qual percentual do orçamento hoje está destinado à assistência? Você tem isso? Essa informação não está aqui comigo, mas, de qualquer forma, eu posso não colocar à disposição para entrar em contato com a senhora. Porque já é um percentual muito pequeno. Como, na verdade, estou aqui em uma posição institucional, eu gostaria de passar um número exato, mas é um percentual muito pequeno com relação à necessidade. A gente tem essa percepção, mas, infelizmente, eu não estou com o dado exato aqui para poder passar. E eu só já queria deixar uma pergunta para a Defensoria, que o que ocorre? Nós temos recebido essas arrestos para pagamento de salário. Se a gente tem como, como deputados, fazer algum tipo de projeto de lei que preserve essas instituições que são prioridades para que o recurso não seja arrestado, a gente sabe do funcionalismo que a gente precisa receber. Estamos nessa luta. Mas existem algumas instituições, a saúde, a assistência, que não podem deixar de receber recurso, porque, se essas instituições fecharem, as pessoas morrem. E se existe algum mecanismo jurídico para a gente preservar isso, para que esse dinheiro não seja arrestado em detrimento dessas instituições que são prioritárias? Eu quero, por favor. Mas aí, quando for da sua fala, quando for da sua fala, eu deixo a carta do presidente. Por favor, doutora Elisa, pode responder. Defensora Pública, por favor. Obrigada, presidente. Em nome, em nome de todos os defensores aqui presentes e aqueles que não estão presentes, mas que estão trabalhando com o tema, que é um grupo grande, nós agradecemos imensamente o convite. Eu só quero solicitar, salvo os nossos atendidos, que aqui podem falar a hora que quiserem. Eu peço aos demais que permaneçam um pouquinho em silêncio só para que a gente possa ouvir com atenção os nossos... Repito, os atendidos fiquem à vontade. Eles são donos dessa casa, mas os demais que puderem guardar um silêncio para que a gente possa ouvir os registros aqui. Muito obrigado. Doutora Elisa, por favor. Obrigada, deputada. Então, nós nos sentimos muito agradecidos pelo convite e há algum tempo temos acompanhado o trabalho de vocês, deputados, e as demandas que não são trazidas tanto por parte da LERJ e dessa comissão, como também pelas associações. E a deputada Ana Paula tocou num ponto importantíssimo, que é a questão dos arrestos judiciais. O caso nos chegou concretamente há pouco tempo e nós tivemos que nos deparar com a situação extremamente grave das contas do Estado, inclusive com uma notícia da imprensa, cuja veracidade eu não tenho como comprovar, de que em um determinado momento, acho que do mês passado, teriam poucos mil reais apenas na conta do Estado, que não daria nem para cobrir nem esses um milhão que permitiriam a manutenção dos abrigos da FIA. Então, tem representado um desafio muito grande para a gente que recebeu essa demanda, ter uma resposta que seja efetiva. Porque hoje, entrar com um processo ou judicializar sem ter uma mínima segurança de que haverá dinheiro, vai frustrar a expectativa das instituições. Então, a gente avalia que, nesse momento, talvez não seja a alternativa melhor. Então, a gente luta aí para conseguir encontrar uma alternativa criativa, diferente, talvez, para que eles possam continuar funcionando. A gente está, acho que, prestes a fechar um entendimento sobre isso. Acho que a senhora deu uma boa iniciativa que a gente não tinha pensado. Eu preciso até pensar um pouco mais se, de repente, uma reserva... Isso, um projeto de lei que preserve essas instituições, que preserve as instituições de saúde também, que as UPAs também não recebem desde março do ano passado, que preservem principalmente os abrigos, porque... Nas ações da Defensoria, todas aquelas que foram feitas para pagamento de salário ou mesmo repasses, por exemplo, do UPA, a gente sempre pede a ressalva dos gastos em educação, saúde e segurança pública. A assistência não entra expressamente, mas, se houver ali uma vinculação, a gente realmente tem que pensar nessa hipótese que realmente nos passou despercebida. então, é bom a provocação porque isso nos faz avançar na defesa dos direitos humanos. Eu quero, então, já pedir... A assistência tem que ser prioridade. É, na verdade, na verdade, o levantamento da deputada Ana Paula nos leva a um confronto de ideias. Eu estive com o defensor geral, doutor André, em uma conversa muito franca e ele muito sensível à causa, aliás, estivemos juntos, nos levantou um tema exatamente conflituoso, que é o seguinte, se fizermos essa agenda que é propositiva, aliás, eu proponho, inclusive, se façamos aqui, viu, deputada Ana Paula, um projeto de lei em conjunto nessa linha, o deputado Teaju também, nós vamos desenhar aqui junto com o Paulo, que está aqui, nosso assessor, vamos fazer o levantamento hoje. O que não pode acontecer é corremos um sério risco de imediaticamente isso ser usado contra nós. Isso, por conta dos servidores. Exatamente. Não é isso que nós estamos dizendo. Ontem eu falei isso na rádio. Por quê? Porque eu e o defensor geral, doutor André, chamamos a atenção para essa realidade, quando muitas vezes, uns desavisados e mal intencionados, a doutora Tatiana estava conosco, e ele diz o seguinte, olha, na verdade, eu não vou pagar servidor porque agora eu tenho que pagar abrigo. Eu não vou pagar funcionário porque agora me obrigaram a pagar abrigo, me obrigaram a pagar isso. eu não estou pagando, não vou pagar funcionário, não vou pagar servidor porque eles me obrigaram a pagar abrigo. Então, é preciso que haja um bom senso e um consenso para que não recaiam sobre eles. Sobre o Lar Mangueira, sobre o Betel, a culpa de se amanhã não vão poder pagar servidor porque eu fui obrigado a pagar abrigo. Como se abrigo gastasse muito dinheiro. Como se abrigo fosse, porque isso se cai na mídia amanhã, eu estou falando isso para deixar gravado, porque se isso cai na mídia amanhã, não se enganem, vai ter um desavisado dizendo, está vendo, não pagou servidor porque a Lerge defendeu pagar abrigo, pagar instituição. não, então eu quero fazer o registro. E não é isso, nós estamos falando de 3 milhões e não de 3 bilhões. Deputado, posso só... Por favor, só... Acho que o senhor tocou num ponto bem pertinente e nesse cuidado, que é o cuidado que eu imediatamente pensei a ouvir a proposta da deputada Ana Paula, mas só para encerrar aqui a fala e até não parecer que a gente está no plano do abstrato e que nada de concreto. Foi muito... Vocês não têm ideia de como foi bom ter vindo aqui porque apenas com a fala da... Desculpa, eu não guardei o nome do Lar Mangueira e da Betel, do Abrigo Betel, a gente... O Pedro é o coordenador do Núcleo de Pessoa com Deficiência e a gente teve uma ideia aqui que a gente vai propor a um outro núcleo nosso que é o Núcleo de Defesa do Consumidor. Não resolve o problema em definitivo, mas a gente pode tentar minorar os efeitos aí dessa falta de repasse de dinheiro que a gente vai pedir uma reunião com as concessionárias de serviço para que não efetuem os cortes, já que se tratam de serviços essenciais na nossa concepção. Então, a gente vai acionar aí o Núcleo de Defesa do Consumidor para uma reunião provavelmente light, ampla, SEG, SEDAI, para que não haja suspensão em razão da essencialidade e em razão da própria falta de repasse. A gente sabe que é uma medida temporária, paliativa, mas se é algo que a gente entende que vai contribuir, a gente vai procurar fazer. Mas é uma ideia que a gente acabou de tirar da oitiva que foi feita aqui. Então, muito obrigada por nos terem convidado, porque foi realmente importante ouvir. Márcio, por favor. Márcio, Deputada Tia Junco, com a palavra. Bom dia a todos. Só deixando claro, Márcio, que é importante você pontuar isso e ficar registrado exatamente para depois não culpabilizar os abrigos, deixando, trazendo também a realidade que nós estamos falando aqui em comparação ao montante que o Estado tem com suas contas, na verdade, é o porquinho da criança. Sabe aqueles porquinhos antigos? que a gente fazia o depósitozinho de moedinhas? Quem é da minha época lembra? O valor para se cuidar dos abrigos, para se cuidar de vidas, se trata de um porquinho de moedas em comparação às grandes obras. Sabe o que? Eu só queria... Eu acho que a única coisa que eu vou falar aqui hoje, Márcio, o que está se precisando fazer é, ao invés de se priorizar obras, se priorizar vidas e aí o problema seria resolvido. Só isso. Obrigado, Tia Ju. Tia Ju esteve... A deputada Tia Ju e sua equipe estiveram também na reunião com o defensor-geral. Quero aqui registrar também o carinho que a defensor, o doutor Eufrásia, tão prontamente nos atendeu, além do defensor-geral e, obviamente, da doutora Elisa, do Pedro, também, do doutor Francisco Messias, que, aliás, está sempre aqui conosco, conhece bem a casa e a causa. doutor Pedro, quer dar uma palavra sobre o tema? Por favor. E, depois, eu vou passar a palavra ao doutor Marcos Fagundes, que também... Primeiramente, bom dia. Exatamente completando essa ideia da doutora Elisa, é importante a presença nessas reuniões justamente para a gente poder captar. A defensoria, a gente já realizou uma ou duas reuniões com relação a essa questão dos abrigos, do repasse da FIA e a gente tem essa ideia e vai lançar a mão. Mas, até para fazer essa complementação com relação à fala da deputada Ana Paula, com relação à prioridade em relação à assistência. A defensoria pública, ela, de fato, acredita que a assistência social, ela tem prioridade. Tanto que, no mês passado, no final, na verdade, no início desse mês, a gente já propôs uma ação civil pública especificamente com relação a um tema da assistência. Não é especificamente com relação aos abrigos, mas é com relação ao programa Renda Melhor. A defensoria propôs a ação do Renda Melhor quando tivemos a notícia de que não tinha sido feito o pagamento do benefício. Depois, agora, até veio oficialmente a suspensão e a notícia até de um eventual cancelamento do programa, a suspensão do programa até setembro. Mas é uma ação que está proposta, o Estado já se manifestou, está pendente de decisão da magistrada responsável. E foi proposta e depois veio o decreto de calamidade, depois veio a notícia da suspensão do programa. E, de fato, lá tem esse pedido de arresto, lá o valor seria de 13 milhões específico para esse programa. Você vê que é até um valor... Na época, já se foi apontado como algo pequeno e aqui a gente está falando de valores até menores. É só para mostrar, de fato, como o arresto já não tem sido tão bem recebido pelo judiciário, tem sido uma dificuldade e, por isso, a necessidade dessas medidas criativas, como ressaltou a doutora Elisa, essas medidas, talvez, diferenciadas para a gente conseguir avançar. Por isso, medidas diferenciadas, criativas. Eu acho que a gente tem um caminho. Ontem, eu participei de uma audiência pública sobre os incentivos fiscais dados às empresas que estão por aí. O que foi colocado é que elas recebem os incentivos e elas têm que ter a contrapartida social. E essa contrapartida não está sendo exercida a contempo, não existe transparência, ou seja, tem recurso incentivado que não está retornando. E existe um projeto nessa casa para que, daqui para frente, não se tenha mais incentivos, que eu acho que não é bem assim, porque tem algumas áreas que precisam ser incentivadas. E ficou definido que nós temos que reavaliar e reestruturar esses incentivos. Então, eu acho que a gente pode colocar na ordem do dia que esses incentivos, já que esse projeto de lei também passou por essa casa, possa ter como prioridade a assistência, porque são recursos que estão aí de empresas, essa casa já aprovou. Nessa casa, a assistência é prioridade, sim. Hoje, muitas entidades da FIA estão abertas por conta de recursos que saíram desta casa. E eu acho que, num momento de crise, nós temos que encontrar soluções criativas. E os incentivos não podem hoje só beneficiar as empresas. Então, eu acho que, se nós juntos pudermos renegociar isso, o Márcio, também, em nome da comissão, acho que todas nós aqui, eu acho que é uma discussão de incentivo em prol, porque aí é um recurso real, é dinheiro que não é diretamente do governo, é um dinheiro incentivado, e que, dessa forma, nós possamos captar recursos, porque não adianta nós discutirmos o problema de repassar o que foi para trás, temos que pensar o que vai ser a assistência daqui para frente. a gente não pode ter uma audiência para cada pagamento que vai sair. Então, nós temos que construir um caminho que esse recurso seja permanente, como eu falei, as instituições têm que receber antes de exercer, no mês, antes da execução do serviço. É um absurdo o valor em relação a obras, ao que se gasta, o valor que é destinado à assistência. Então, esse recurso tem que ser garantido, a gente tem que pensar em uma solução criativa para que a assistência realmente seja colocada como prioridade. Então, a gente pode fazer um grupo de trabalho nesse sentido, junto com a assistência, para estarmos propondo, junto aos incentivos fiscais, que eles possam estar destinados à assistência, porque renda melhor não pode parar, restaurante popular também não, porque é justamente na crise que aumenta a pobreza, que tem gente que não tem emprego, que tem fome e que precisa ser assistencializado. E essas pessoas não têm ninguém se não for o poder público para ajudar. É nesse momento que a assistência tem que agir e é nesse momento que ela está sendo diminuída. Então, isso é um contrassenso. E é nesse sentido que acho que a gente tem que lutar em parceria com todos os membros dessa mesa, que eu tenho certeza que todos estão nessa luta junto com vocês. Eu queria aproveitar a fala da deputada e já sugerir um encontro amplo com o Rio Solidário. Solistar o Guilherme, a Fabiane, mandem o nosso abraço a Liliane, sei que está passando um momento importante da vida dela. E que nós fizéssemos o grupo de trabalho, porque nós temos uma pauta com vocês sobre a questão do conselho da criança, o fundo do conselho da criança, que é uma alternativa efetiva, porque o fundo do conselho da criança... Esse é um debate que nós já fizemos na casa a respeito das instituições que cuidam exclusivamente da criança e achando alternativas, porque o fundo da criança do Rio de Janeiro tem hoje 4 milhões, se não me engano, mas, por problemas administrativos, esse recurso não pode ser utilizado. eu sei que a Defensoria inclusive debateu e tem debatido muito esse tema. Eu quero... Eu faço parte do conselho. Pois é. Quero muito. E aí, nós tivemos uma reunião, doutora Elisa, com o Rio Solidário, a respeito de acharmos alternativas nesse sentido. Por quê? A respeito que o fundo de São Paulo tem hoje 200 milhões de reais, a diferença de São Paulo para o Rio de Janeiro é grosseira, e de que empresários do Rio de Janeiro têm dito isso, inclusive no Rio Solidário, a gente não tem condição de fazer doação porque tem problemas para o fundo da infância e que, se esse fundo tivesse resolvido, essa rede estaria, se não solucionada, mas enormemente avançando para a solução. Porque, o que a deputada Ana Paula falou, a nível de incentivos, a doação de IR, de ISS, enfim, que você pode fazer direto para o Conselho. Então, eu quero achar soluções nesse sentido. Então, propor aqui, nesse grupo de trabalho, que a gente possa já sair daqui com uma agenda, uma data, para debater esses dois temas. Avançar naquele primeiro tema, Guilherme, que já tivemos, fazer uma agenda mais de propostas para saber como conseguimos ajudar o Conselho e o Conselho ajudar o Rio Solidário, que tem capacidade não de recurso, mas de aglutinação, tem. Porque o senhor não está pedindo dinheiro para o Rio Solidário nem dinheiro para o Estado. mas o Rio Solidário tem capacidade aglutinadora de chamar a sociedade civil, os empresários, a Fé Comércio, enfim, os entes a vir para essa causa. Por isso, eu estou, viu, deputada Ana Paula, estou chamando o Rio Solidário para ser o ponto de apoio a essa casa, a Defensoria, a Casa Civil, a Assistência, na pessoa da primeira-dama que tem essa pauta como pauta de prioridade para o seu trabalho. Então, e o segundo ponto, esse debate da assistência especificamente. Ou seja, nós vamos tratar do fundo da criança, mas vamos tratar também da questão específica da assistência que vai para os adultos. Exatamente. Então, eu quero propor que dentro da ação do Rio Solidário tenhamos essas duas ações efetivas. O Rio Solidário não é responsável, é apenas um ponto de aglutinação. quero repetir, e aí convidar a Defensoria, o Ministério Público, os membros do governo, nós, para sentarmos urgentemente, e a sociedade civil aqui, a Presidenta das Federações, para acharmos alternativas. O Conselho da Criança pode receber recursos, pode. Chamo-se a Mário e vamos colocar recursos ali para atender a rede. Vamos achar uma outra medida para especificamente dirigir recursos efetivos ao fundo da assistência. nós temos que criar essas alternativas. E aqui nós temos pessoas experimentadas nisso. Membros das federações que foram presidentes do Conselho, que conhecem bem o tema, conhecem a tecnicidade, podemos achar alternativa. Há despeito de que isso não exime a responsabilidade do Estado. Porque, senão, daqui a pouco a gente acha a solução e esquece de que há um passivo de um atendimento já realizado e que o Estado implantou o Converge justamente para fazer com que a burocracia fosse ainda mais amarrada, mas o próprio Converge já tem como prerrogativa de que a instituição receba antes de prestar o serviço. ou seja, o Estado aplica o Converge, mas não cumpre o Converge. Porque o Converge justamente ele dá a possibilidade que só pode fazer pelo Converge, mas no Converge tem que pagar antes e isso não tem sido realizado. Então, duas ações, chamamento aqui, quero pedir ao Guilherme a nossa assessoria se puder a gentileza de que até o final dessa audiência a gente saia daqui com uma agenda, um dia. Pode ser se puder lá no Rio Solidário ou no Palácio do Guanabara ou na Alérgica de uma data que há consenso e possa ter uma reunião para tratar desse tempo. Podemos fazer isso? Deputado, me permite esse esclarecimento. Por favor, doutora Elisa. Como defensor eu sou... Guilherme quer dar uma palavra depois? Eu atuo como suplente da defensoria indicada para participar do sede caiu a doutora Eufrásia e eu sou a suplente dela. Na qualidade de suplente eu sou a representante exatamente na comissão de administração que faz a gestão do fundo. O fundo tem pouco, tem menos de 4 milhões, ele tem mais ou menos 3 milhões e 300, 3 milhões e 400 reais. Um dos maiores problemas que gera diferença Rio e São Paulo é a falta de visibilidade para as doações e a dificuldade para que elas sejam realizadas. O fundo tem, a comissão e o próprio gestão do fundo tem consciência que São Paulo tem um sistema de doação não apenas via declaração de imposto de renda mas também online em que os boletos são emitidos direto pelo site que facilita. A gente tem tentado estabelecer negociações com o banco responsável pelo recolhimento para criar esse sistema e assim facilitar o processo de doações. Mas realmente a visibilidade e a difusão da possibilidade de doar para o fundo FIA é importantíssimo. mas a gente sabe que esse é um dos problemas essa dificuldade pela falta de visibilidade da questão e porque a pessoa tem que ir no banco esperar na fila então a gente acha se conseguir instituir via boleto vai ser imensamente que a pessoa vai lá coloca os dados imprima o boleto paga e cai na conta. Doutora Elisa essa ideia é fantástica e eu acredito muito na capacidade repito aglutinadora do Rio Solidário eu acredito muito porque doutora Maria Lúcia entre outras coisas ela é quando ela bota um objetivo ela vai até o final então eu tenho convicção de que ela pode fazer um chamamento através dos parceiros para dar esta visibilidade que hoje não há no Rio de Janeiro então é por isso por essa razão que eu conclamo aqui a todos que nós façamos isso o mais rápido possível sim porque tem gente querendo doar dinheiro sim nós sabemos e devem porque imposto de renda ISS tem lei do ISS tem o que precisar fazer aqui a gente vai fazer então qual é a data que você desculpa Guilherme você sugere alguma data ao final fechado agora deputado para não criar também falsas expectativas é preciso salientar que o uso do fundo ele está atrelado ao plano de ação do CEDICA que eu confesso que eu já não tenho mais de cabeça todas as ações mas a gente precisa saber se no plano de ação aprovado para esse ano e para os seguintes tem a previsão de uso em abrigos em instituições se tiver e o fundo tiver recursos suficientes eu tenho quase certeza que o CEDICA será um grande parceiro da LERJ das instituições eu quero solicitar ao secretário da comissão se nós fizemos o convite a presidente do conselho foi Márcio foi feito sim eu estava presente sua assessora ontem eu fui na reunião do CEDICA sua assessora foi presente só que eu queria frisar aqui que a presidente do CEDICA a Fátima ela está muito doente ela está muito doente ela não pôde nem estar ontem mas o convite foi feito sim mas ela com certeza ela não está aqui por conta dessa enfermidade que ela está sofrendo é que o tema tia Ju é verdade é que sempre cai mas o tema hoje abrigo também trata da questão do adulto e a fia da questão da criança mas de qualquer maneira fica aqui o nosso repito a pauta do Rio Solidário era só a questão do fundo da criança eu estou propondo uma segunda pauta baseada no diálogo que nós temos que é a pauta específica da assistência vamos tratar do fundo e vamos tratar da prioridade da assistência e acharmos uma maneira jurídica eu quero passar a palavra ao doutor Marcos Fagundes que há pouco tempo atrás recebeu desta casa uma representação ao Ministério Público com todos esses questionamentos quero passar a palavra à vossa excelência ouvi-los sobre os nossos encaminhamentos e colher a sua visão sobre o tema por favor bom dia senhor presidente acho que não sei se é bom dia ou boa tarde bom dia senhoras e senhores deputados presentes senhores todos que estão aqui presentes na data de hoje queria agradecer o convite que foi feito ao centro de apoio para participar aqui da reunião e realmente de fato o centro de apoio recebeu a representação foi trazida pela comissão acho que foi a comissão da pessoa portadora de deficiência e a comissão da criança 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 e a comissão da Tia Ju a documentação toda foi encaminhada para a promotoria com atribuição o doutor João Carlos é a primeira promotoria de tela coletiva que trata dessas questões todas então assim o encaminhamento que foi dado dentro do Ministério Público foi esse porque o centro de apoio a gente não tem atribuição para atuar diretamente a gente é um apoio às promotorias então a gente não atua diretamente na resolução das questões os promotores que são os órgãos de execução que eles tem poder de atuar de provocar de propor as ações propor em termos de ajustamento de conduta então assim em termos de estrutura do Ministério Público é dessa forma que funciona agora o que eu queria ressaltar é que essa questão dessa população não só portadora de deficiência mas também de crianças e adolescentes que estão em regime de acolhimento é uma situação muito grave pela natureza mesmo dessas pessoas tanto as crianças como os adultos que estão nessa condição são as crianças e adolescentes como pessoas em situação de não de desempenho ainda estarem em desenvolvimento e os outros por terem uma questão qualquer que reduza a sua capacidade de entendimento e de autogerir suas vidas é uma questão de dignidade da pessoa humana e a dignidade da pessoa humana é um fundamento da construção da república então a gente está falando aqui de pessoas acontece que lamentavelmente por questões alheias a nossa vontade houve esse problema da falta de recursos aqui o estado do Rio de Janeiro sempre viveu em função dos royalties do petróleo em função da questão da Petrobras e o dinheiro parece que terminou quanto dessas questões todas e como fazer em função dessa questão da falta de recursos como que a gente vai gerir porque a máquina estatal não pode parar então a gente tem que conseguir recurso em algum lugar essas instituições conveniadas não podem parar porque estão lá os adolescentes os portadores de deficiência como é que vai acontecer vai ficar sem comer o rapaz da mangueira e a senhora da Betel estão aqui para pedir ajuda pedir socorro e eu concordo com o senhor na verdade não se trata de ajuda porque isso aí é uma obrigação do estado então não é uma ajuda que o estado dá na verdade quem tem o dever de prestar assistência lá pelo artigo 204 da Constituição Federal é o estado então isso aí é uma obrigação então não é uma benesse do estado não é uma mera ajuda que o estado fornece nessas hipóteses mas assim eu acredito que essa audiência pública como disse a doutora Nelma é para a gente poder buscar soluções e buscar alternativas possíveis e viáveis eu acho que a gente tem que se debruçar dentro da questão do orçamento não só da questão da orçamentária mas também a financeira e verificar onde estão alocados os recursos para onde estão sendo destinados e poder apurar dentro do que se tem as questões prioritárias e com certeza a questão da criança e da pessoa com deficiência são questões prioritárias porque nós estamos tratando como eu já disse de questões voltadas à dignidade da pessoa humana então a gente tem que ver de onde que a gente vai poder tirar porque a gente vai na verdade essa é uma prioridade constitucional então prioridade é prioridade e o artigo 4º parágrafo único do estatuto da criança e adolescente diz que a área da criança e adolescente ela é uma das formas de concretizar esse princípio da prioridade absoluta é a destinação privilegiada de recursos e quando a gente fala de destinação a gente está falando da questão financeira não é questão orçamentária é questão de destinação de recursos mesmo de você poder aplicar recursos naquela área para garantir esses direitos então é justamente isso apurar essas prioridades ver de onde a gente vai poder tirar e assim o que eu queria sugerir também é que se pudesse porque como a a seguridade social né ela é ela é uma obrigação do estado lato censo ou seja da união do estado e dos municípios que se busque também junto aos municípios recursos para custear essas entidades conveniadas né porque é uma obrigação de todos então uma sugestão seria essa de se buscar recursos junto aos municípios e com relação a questão dos fundos do fundo do FIA do fundo da infância da adolescência que é gerido o fundo estadual gerido pelo SESC e os fundos municipais são geridos por cada conselho municipal de direito da criança e adolescente como a doutora Elisa disse tem essa questão do plano de ação e do plano de aplicação é igual o orçamento do estado você tem que ter uma previsão tem que ter uma lei autorizando a utilização daquele recurso então eu não sei se poderia ser editada uma outra lei que autorizasse ou teria que verificar isso legalmente como é que se faz estudar essa questão e eu acho muito importante fomentar as doações para o fundo e isso aí esse fomento a essas doações tem que ser feita de uma forma a gerar credibilidade do gestor e da utilização dos recursos do fundo porque uma questão muito séria que acontece é que a população é que a sociedade civil muitas vezes está desacreditada de como aquele recurso que está sendo doado se efetivamente o recurso vai chegar para para a área lá a que se destina porque a gente vê esse mar de corrupção essa lava jato que vem demonstrando isso um desvio absurdo de recursos que se não tivessem sido desviados a gente não estava nessa situação que a gente está hoje em dia esse assalto que foi feito a Petrobras que a Petrobras é a principal empresa aqui do estado do Rio de Janeiro e devido a essa quebra da Petrobras a gente está nessa situação hoje então a sociedade civil fica muito desconfiada se aquele recurso que ela está doando efetivamente vai chegar para criança para adolescente para pessoa comportadora de deficiência então tem que ser feito tem que existir um mecanismo de gerar credibilidade a esses recursos então seria através de um um convênio com os tribunais de conta com o tribunal com o tribunal de contas do estado do município no sentido de poder efetivamente assegurar que o recurso está sendo fielmente aplicado em termos em termos judiciais em termos de ações que o Ministério Público pode propor e medidas que eu confesso que assim a gente está analisando isso o que pode ser feito em termos de de atividade ministerial até porque a FIA tem sido desde muito tempo mantenedora desses convênios com essas entidades todas e as entidades elas não podem de uma hora para outra ser surpreendidas com o corte do recurso porque senão a gente vai inviabilizar essas entidades como a gente já falou e a gente tem conversado a gente tem feito reuniões lá dentro a partir dessa representação que nos foi encaminhada para discutir essas situações o doutor João ele já expediu alguns ofícios a FIA e ele está aguardando as respostas porque pelo que ele informou tem algumas entidades que pelo que lhe foi informado estariam em situações irregulares tem outras que receberam a mais então ele está aguardando a FIA encaminhar uma resposta no sentido de verificar de informar quem está regular quem está irregular até para poder continuar percebendo esses recursos e tal então tem uma série de questões envolvidas agora uma coisa certa a gente está falando de pessoas e muitos desses recursos já foram destinados a obras sempre em detrimento da assistência sempre em detrimento dessas pessoas que são muito mais que precisam muito mais até porque elas não têm condição de gerir suas próprias vidas então isso é até como sugestão aqui para o parlamento na questão da elaboração do orçamento da lei orçamentária fazer uma análise verificar o que existe lá no plano plurianual na lei de diretrizes orçamentárias para saber quais são as ações que o Estado prevê em termos de assistência e isso foi falado aqui hoje que é a questão de quanto do orçamento foi destinado para a área de assistência porque o orçamento ele reflete muito a política que vai ser adotada o que o Estado pretende a partir da leitura do orçamento é que a gente vai verificar o que o Estado efetivamente pretende atender e isso é muito importante e o parlamento é muito importante sob esse prisma porque é o parlamento que vai elaborar a lei orçamentária e vai dar a diretriz então acho que são basicamente essas eu acho muito importante que a gente possa se reunir com o Rio Solidário para poder ver quais são as possibilidades que a gente tem porque diante dessa falta absoluta de recursos a gente está fica todo mundo perplexo mas a gente não pode ficar paralisado a gente tem que procurar realmente soluções eu queria sugerir as entidades que busquem junto à sociedade em cada município quem pode contribuir de alguma forma para essa situação emergencial enquanto a gente não tem então são assim acho que a gente tem que pensar efetivamente quais seriam as nossas alternativas concretas para a situação Obrigado eu tenho algumas falas inscritas e especificamente nós vamos sair daqui com as propostas já realizadas a respeito dos grupos de trabalho mas não é animador imaginar que nós não teremos uma resposta para os abrigos efetivamente portanto eu quero antes passar a palavra para a Federação das APAES eu queria também que a Cátia em nome da FEBX desse uma contribuição eu quero propor as deputadas eu sempre digo as deputadas porque eu sou bendito é o fruto aqui das comissões da criança e da pessoa com deficiência ainda bem porque olha só são atuantes são atuantes bravas igual mãe brava então isso é muito bom eu quero a gente tem assim uma uma atuação efetiva das mulheres aqui no parlamento maravilhoso e elas representam isso fortemente queria então que a Cátia Vasquez desse uma palavra a respeito da questão e depois Ana Montuano Denison Margarida mas eu queria também ouvir o Dino você Margarida é isso? então depois da Cátia eu abro a palavra por gentileza ok então Cátia por favor depois eu abro a palavra para Margarida já boa tarde boa tarde a todos em nome das federações eu aqui peço licença para falar em nome de todos nós queria dizer para o abrigo de Betel que vocês não são poucos não porque nós estamos unidos e unidos sempre somos fortes e somos muitos eu estava aqui pensando que esse momento é um momento de muita dor do que a gente vem enfrentando mas também de muita aprendizagem aprendizagem para nós cidadãos de quanto que a gente deixou de cuidar desse estado desse país quanto que a gente descansou no sentido de passar a responsabilidade para o outro para as representatividades para as coisas todas que vêm acontecendo e preventivamente nosso povo não se preparou mas nunca é tarde e preventivamente eu venho aqui perguntar o seguinte ninguém é eterno se hoje um dirigente não estou desejando isso mas falece vem numa situação de óbito e essa casa não pode mais ficar com esse trabalho eu perguntaria aqui para onde serão encaminhadas essas crianças esses adultos esses usuários o que nós estamos falando aqui é de uma séria violação de direitos e que nós temos realmente fazer temos e estamos fazendo sozinhos a nossa parte nós temos a clareza de que quem está executando essa política dentro desse estado é a sociedade civil e não se trata de prioridade não se trata de o que está estabelecido constitucionalmente minha gente se trata de lei o dever é do estado não no sentido de repasso de dinheiro nós não estamos falando de CNPJ nós estamos falando de vidas de pessoas e essas pessoas estão com seus direitos violados e nós não temos rede rede pública para atender essas pessoas é nesse sentido que eu venho aqui fazer esta pergunta fechado uma instituição ao gestor público ao nosso governador seja lá quem for para onde irão essas pessoas nós temos que nos apropriar é dessa situação não tem equipamento público para receber só para encaminhar a coisa é muito séria nós temos instituições terceirizando ou seja dentro de um amigo público fazendo essa execução e com TAC com termo de ajuste de contas com dívida para ser reconhecida isso é ilegal a responsabilidade é do estado aonde aonde até a gente diz nós não estamos tratando de papel nós estamos tratando de pessoas de vidas ao escutar um usuário desse um garoto desse de que esses vínculos vão ser rompidos a família dele vai ser quebrada gente pelo menos a dor a gente tem que estar aqui dividindo mas eu faço um apelo da prevenção de tudo isso eu sou prima de três deficientes de uma família por sorte a minha tia conseguiu ter financeiramente condição de manter e deixar tutor para esses meninos mas nós estamos tratando aqui de pessoas sem referência familiar institucionalizadas que a quebra de vínculo só os laços afetivos quebrados isso está proposto na própria política é uma ação de alta complexidade essas pessoas perdem parte da vida delas o que a gente conta aqui é com o lado humano dessa sociedade entendeu da sociedade civil desses executores de uma Zezé que passam um domingo um sábado pedindo batendo a porta porque só de arroz por mês são 280 quilos gente nós estamos falando disso nós estamos falando e eu peço a toda a parte da instância superior que provoque esse governo no sentido da rede dele que provoque o município a começar a fazer o seu dever de casa que a gente fala de municipalização mas o dever não é feito é um ping-pong é o governo federal com o governo sabe estadual municipal brincando porque isso é brincadeira está brincando conosco com o nosso povo nós não temos aqui sabe é que pedir mais nada só o seguinte que se amanhã nós combinarmos de todos nós fecharmos as portas para onde vai essa garotada para onde essas pessoas vão ficar na rua é disso que a gente está falando a gente está falando de rede pública de ação pública o mesmo direito que tem que ter um usuário de definir no seu território aonde fica os hospitais que ele pode ir as escolas nós estamos falando de abrigos nós estamos falando de crás de creias que as pessoas fazem parte da sua responsabilidade mas nós temos que começar a cobrar gente nós hoje estamos pagando por isso porque descansamos muito colocamos muito no outro a responsabilidade que é de todos nós é só esse apelo que eu faço aqui e em nome de toda a nossa rede nós estamos juntos e nós vamos continuar fazendo realmente denúncias e agora é através sim dos nossos usuários porque não pense que pagando a gente é tão interessante isso não estão pagando a gente não estão cumprindo com a obrigação com a população então se a população desse estado não é prioridade se enquanto cidadã não sou prioridade o que é isso que país é esse aí eu faço a pergunta que país é esse então fica aqui a FEBX junto com as outras federações vão realmente questionar que rede é essa que nós podemos encaminhar esses usuários que estão perdendo seus direitos a rede pública que a gente vai chamar para responsabilidade agora porque esse é o dever do estado obrigado Márcia Kátia só complementando Kátia a sua fala eu deixei essa pergunta semana passada fiz uso do expediente final e deixei essa pergunta para quem tiver essa capacidade de me responder duas perguntas eu deixei para onde encaminhar no caso do fechamento das instituições e a outra pergunta que eu deixei foi onde nesse país criança e adolescente deficiente enfim são prioridades até agora eu não tive resposta boa tarde eu sou Maria José representante de um abrigo de portadores de deficiência mental adultos em Jacarepaguá estou assim passando muito sufoco já procurei várias vezes a secretaria a Neo Mazeredo ao Marcos de Mão Jardim aos defensores públicos de vários locais de Jacarepaguá daqui do centro da cidade e até agora não tenho perspectiva nenhuma de quando vou receber e sustentar 45 pessoas que são não todos nenhum tem referência familiar então gente eu aproveito oportunidade que estão me dando aqui junto com os deputados da casa junto com o promotor defensor público que os adultos também precisam se alimentar precisam sobreviver com dignidade nós não temos a quem recorrer eu tenho feito almoço beneficente tenho pedido todos os dias ajuda a grupos espíritas a igrejas do bairro para manter meus acolhidos alimentados pelo menos então por favor eu peço essa oportunidade de fazer um apelo para receber que eu já estou há 12 meses não são seis meses não são três meses são 12 meses que eu estou sem receber não tenho ajuda do município não tenho ajuda de nenhum outro órgão público a não ser o estado por favor o que vocês puderem fazer eu agradeço obrigado Maria José Margarida Leão por gentileza alguém pode levar o microfone por gentileza boa tarde a todos eu sou Margarida Leão assistente social da associação São Vicente de Paulo em Nova Friburgo e lá nós temos uma situação um pouco diferente porque nós temos os dois tipos de abrigamento nós abrigamos idosos e pessoas com deficiência sendo que são 80 pessoas com deficiência a gente não está falando de 16 17 pessoas estamos falando de 80 pessoas em que 66% delas não tem referência familiar absolutamente nenhuma foram para a instituição há muitos anos ainda crianças encaminhadas por antiga LBA antiga FEEM e outras instituições sem registro a maioria delas foi feito registro tardio e a gente não tem nenhum tipo de ajuda o município aliás se não fosse a sociedade o empresariado friburguense há muito tempo que nós não poderíamos estar atendendo a essas 80 pessoas graças a Deus é uma instituição que tem o reconhecimento da sociedade em Friburgo do empresariado e é graças a eles que a gente consegue levar um trabalho com dignidade mas está muito difícil a única ajuda que nós conseguimos em 83 anos de existência da instituição foi há uns três anos atrás do Rio Solidário uma van adaptada para o transporte deles porque lá eles também não ficam prisioneiros lá não é depósito então eles passeiam sim viajam sim tudo que se pode fazer mas a gente está com muita dificuldade no ano de 2013 2014 nós tentamos junto a Secretaria de Assistência Social Nelma pelo amor de Deus não é nada com você não eu te amo profundamente somos companheiros de luta de muitos anos na área da assistência e para você Márcio eu te trago um abraço de um amigo seu a de Friburgo Padre Leão então nós fizemos um processo requerendo solicitando um convênio junto a Secretaria de Assistência do Estado específico para o atendimento da pessoa com deficiência eu não vou usar outras palavras aqui mas foi extremamente desagradável porque nós refizemos esse processo inúmeras vezes não foi uma não foi duas nem três nem quatro vezes ah muda aqui muda ali refaz o valor reduz o valor aumenta o valor e agora tem que fazer novamente porque já passou muito tempo as certidões já estão vencidas conclusão foram dois anos insistentemente o que a gente quer dizer a irmã não pôde vir porque ela está num outro compromisso e me pediu o Márcio que eu viesse aqui aproveitando o convite que vocês nos fizeram porque se tratava especificamente de asilos de abrigos para as pessoas com deficiência a gente estava até para solicitar uma audiência a você por causa disso o que a gente quer dizer é que a nossa instituição lá em Friburgo ela não atende somente a cidade de Nova Friburgo como eu já disse 66% dela é oriunda do que seriam suas ou seja obrigação da assistência social que o município não tem esse equipamento e não é só Friburgo a maioria dos municípios não tem então o que a gente está querendo é que o Estado se lembre das instituições que estão aqui próximas dele no município do Rio de Janeiro mas que ele se lembre das poucas instituições que funcionam nas outras regiões porque nós atendemos a todos os municípios do entorno na região serrana e é claro que quando a gente atende tal como acontece na saúde o nosso hospital lá é referência na região mas não tem a contrapartida dos outros municípios e a gente tem 80 pessoas para serem atendidas a gente gostaria que a região serrana fosse lembrada muito obrigado quero um registro quero dizer que conheço conheço bem a instituição já estive em visita realmente é um trabalho para usuários que simplesmente viveram a vida inteira na instituição conheci um senhor de quase 80 se não mais que foi encontrado na linha do trem ainda ainda criança e aos 80 anos está acamado na instituição se eu não me engano essa história de uma das histórias que eu pude ouvir nesse lá que eu tenho profundo respeito essa doação do Rio Solidário em 2014 foi um pedido do vereador Nami Nassif junto conosco isso o nosso mandato aqui de deputado junto com o vereador nós fizemos o pedido ao Rio Solidário por saber da importância do equipamento e dizer que pode ter certeza seu registro é muito importante para nós e nós dentro dos encaminhamentos de documentação essa comissão fará chegar e dar toda a atenção necessária aqui junto eu só gostaria de dizer Márcio que nós ficamos e eu posso dizer isso porque a diretora da instituição irmã Adriana é uma pessoa que é à frente do tempo dela e ela ficou realmente muito chateada então eu só quero registrar não estou aqui para fazer nenhum tipo de comentário de tecer nenhum tipo de consideração mas o ano passado nós estamos inscritos no Converge nossa inscrição foi aprovada então nós estamos aptos a fazer qualquer atender qualquer edital nós atendemos a um edital da Loterge eu não me lembro se era Loterge já ou acessibilidade já que tinham projetos o último agora é que tinham projetos para alguns valores e quatro para 400 mil reais a gente já sabe que é muito difícil seria muito difícil eu conseguir um projeto de 400 mil reais um valor desse para um convênio atender um edital desse para a região serrana por N questões e a gente pediu fizemos apresentamos uma proposta para 180 mil 180 mil anos para 80 pessoas e a gente não ganhou nada e nós tomamos conhecimento que uma instituição do Rio de Janeiro com 30 e poucas pessoas ganhou os 400 mil reais eu acho que a gente tem que começar a ver onde há dois pesos e duas medidas é só isso Márcio é só pedir licença eu vou precisar me ausentar porque eu vou presidir uma audiência pública agora na outra sala para tratar dos abrigos dos idosos então as demandas são muitas e a gente tenta se dividir mas deixar aqui o meu carinho o meu apoio vocês sabem que podem contar comigo com a tia Ju com a bancada feminina dessa casa e os demais deputados porque nós o Márcio bem colocou nós somos barulhentas a gente vai para cima mesmo como uma fera como mãe como aquela onça que cuida dos seus filhotes e vocês para nós são os nossos filhotes sim deixo o meu carinho peço desculpas porque eu vou ter que presidir a outra audiência e o Márcio sabe também que pode contar com a bancada feminina com certeza eu quero pedir também desculpas Márcio para me ausentar por isso a minha pressa porque eu ainda tenho uma reunião agora lá na associação aqui no Rio lá na Tijuca tá bom eu estarei amanhã em Friburgo ótimo então eu vou eu tenho um evento faça-nos uma visita eu tenho um evento na catedral à noite mas eu vou passar lá para a gente faça-nos uma visita será um prazer obrigado a todos boa tarde deputada Daniela Guerreiro que também vai participar vice-presidente da comissão da criança vai dar uma palavra boa tarde a todos eu quero dizer que eu tenho muito orgulho presidente de participar dessa comissão não poderia deixar de estar presente hoje aqui deixar meu mandato também à disposição de todos eu sei que como foi dito aqui por diversas pessoas a crise ela está instalada diversos direitos básicos e fundamentais da sociedade da população estão sendo retirados como saúde educação então o papel dessa comissão é exatamente trazer propostas efetivas para que junto a outros órgãos outros órgãos a gente possa estar buscando alguma solução a minha fala eu fecho a minha fala dizendo que o meu apoio o meu total apoio vai para todos esses profissionais que tem se desdobrado muitas das vezes tirando suas funções largando as suas funções para poder ir para uma cozinha como foi dito aqui para poder fazer um chá beneficente fazer uma organização onde possa estar arrecadando alguma coisa para que a situação não piore a gente não sabe se pode melhorar ou se pode piorar mas é uma forma que vocês estão encontrando que para mim no meu ponto de vista é amor é profissionalismo então fica aqui os meus parabéns a todos os profissionais que tem lutado incansavelmente para que essa rede para que todas essas instituições de certa forma não parem porque nós não podemos deixar isso acontecer então eu como parlamentar muitas das vezes cheguei aqui ao conversar com a Renata me sinto impotente diante de do cenário que vem se apresentando aqui no nosso estado então é muito triste sair de uma reunião dessa que poderia estar sendo diferente ela poderia ter um outro rumo mas todas as pessoas que aqui falaram e que vão falar a gente sabe que não é um discurso diferente é o discurso do repasse da falta de verba das dificuldades que estão sendo encontradas para essas pessoas que precisam e são garantidores de direitos nós somos e precisamos ter esses direitos garantidos então fica aqui o meu total apoio e os meus parabéns a esses profissionais vocês contem comigo eu vou estar cobrando aqui do presidente Márcio Pacheco para que essas propostas apresentadas possam ser resolvidas para que a gente possa estar marcando essa agenda com a Maria Lúcia para que essas propostas sejam levadas até ela embora eu tenha certeza que Maria Lúcia é uma pessoa uma mulher exemplar saiba de todas as dificuldades e está lutando também incansavelmente para que esse cenário molde um pouquinho obrigado deputada Márcia Giovanni também vai se ausentar e depois eu queria eu sei que nós estamos com um horário avançado e os assistidos querem falar também então a gente vai também já estou no horário deles Márcia por favor Boa tarde a todos boa tarde boa tarde presidente Márcio Pacheco boa tarde a todos presentes é porque a gente precisa ir para outra comissão porque senão não tem coro a gente não consegue abrir a comissão da Tia Ju vou cumprimentar aqui o seu Dino da APAI Araruama a Cândida da Pestaloz Araruama pessoas que a gente acompanha o trabalho bem de perto que a gente vê a dificuldade bem de perto eu sou esposa do prefeito de Araruama desde o início do mandato dele ele vem fazendo doação do salário dele para as instituições na cidade a gente sabe que isso é um paliativo são várias instituições então chega a graciar um mês ou dois para cada uma em Araruama as instituições também recebem as que são cadastradas recebem uma subvenção mas também não é o suficiente e o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte eu desse dinheiro que vem agora do governo eu estive conversando com o deputado Pedro Fernandes a gente colocou no grupo dos deputados na terça-feira vai ter uma comissão de orçamento eu se eu pudesse escolher eu não vejo necessidade do que dinheiro vá para obras do metrô para terminar a metrô que seja investido no cidadão que seja investido na saúde que seja investido nas secretarias porque eu tenho certeza que nenhum secretário gostaria de estar passando por esse momento tenho certeza que o governador também não gostaria de estar passando desse momento quando o promotor Marcos falou do município os municípios o município de Araroma vem ajudando da maneira que pode ajudando com funcionários com a subvenção mas os municípios também estão passando um momento crítico também estão precisando dessa ajuda do governo do governo estadual então eu acho que é um momento de todos nós deputados independente de partido ficar a favor da população estarmos a favor do cidadão independente da idade da classe social do credo é um momento de muita união então podem ter certeza que na terça-feira nós vamos estar lá também acompanhando essa comissão orçamento onde vai estar presente o secretário de fazenda onde vai estar presente também o secretário de saúde e eu acho que o caminho é esse é a gente colocar prioridades e nesse momento a prioridade está sendo a secretaria de direitos humanos de assistência social a secretaria de saúde e a secretaria de educação tá obras o metrô é muito bom mas nesse momento não é prioridade para a nossa população do estado do Rio de Janeiro tá boa tarde a todos obrigado deputada Márcia bom eu faço minhas essas palavras e digo que nós faremos curo a essa questão tem assistidos que gostaria de falar quem? deixa eu ver aqui cadê mas o povo aqui não me deu o nome não Leandro tudo bem Leandro seja bem-vindo a essa casa Leandro você mora onde? mora na casa da Mangueira na casa da Mangueira fala um pouquinho como é que está hoje para você é importante a gente ouvir aqui viu? eu moro lá desde pequeno desde 11 anos a gente não quer ir para a rua não a gente ir para a rua vai sofrer precisa falar mais alguma coisa Leandro muito obrigado viu? uma salva de palmas para o Leandro obrigado esse é um resumo na rua a gente vai sofrer quem mais? obrigado Leandro da Mangueira como é seu nome meu amigo? Roberto fala no microfone para a gente Roberto por favor alô sou Roberto da Silva mente eu não quero que a casa ela fecha 21 de agosto vem que vou começar começar receber meu como é que é? eu vou receber benefício 21 de agosto eu vou comprar minha roupa nova vou comprar meu celular vou comprar tudo vou comprar pijô aí 21 de agosto eu posso trabalhar aqui na leje posso rezar? Pai nosso que está no céu santificado desse nosso nome venha nós nosso rei fez a vida a sua vontade assim na terra como no céu o pão nosso dica da dica da hoje perdoar a nossa ofensa assim nós que perdoa naquele que não tem fim não desiste com a tentação mas nada do mal amém eu não quero que a casa ela fecha obrigado Roberto obrigado viu pela sua palavra nós vamos lutar para que ela não feche pode ter certeza que se depender dessa casa dos deputados se depender também dos membros do governo que estão aqui e que falaram aqui apesar das dificuldades nós vamos fazer uma força tarefa para essa sensibilização nós não podemos sair daqui sem resposta eu já pedi peço a assessoria que encaminha uma solicitação ao governador em exercício Francisco Dornelis uma agenda emergencial para que os deputados possam se apresentar André por favor solicita uma agenda emergencial ao senhor governador para que os deputados possam levar essa questão o mais rápido possível sob obviamente nós somos incapacitados de realizar porque nós não somos executivo mas nessa casa tomaremos as medidas e eu quero solicitar a defensoria o ministério público especialmente a defensoria entendo doutor Elisa a sua colocação sempre muito pertinente mas se nós não acharmos outros meios precisaremos judicializar mesmo que doutor Pedro doutora Elisa Francisco esteve conosco mesmo que nós não tenhamos sucesso nós não podemos parar de usar todos os meios possíveis para que isso que acaba de dizer o Roberto isso que acaba de dizer o Leandro não aconteça então nós não temos mais a quem nós aqui esgotamos eu disse isso ao doutor André eu disse isso ao doutor Marcos nós não temos mais o que fazer o debate político foi esgotado ao extremo são mais são quase oito anos não é isso Cátia de luta de debate de chamar aqui a responsabilidade e vira mês e é sempre isso nós esgotamos infelizmente então nós não não temos mais o que fazer a não ser continuar o nosso debate político continuar os debates na leste continuar as denúncias continuar o enfrentamento na casa usar nossos instrumentos mas sem a defensoria o mistério público nós não teremos a solução então eu quero encaminhar que uma ação civil pública seja imediatamente encaminhada à defensoria nós não temos mais o que fazer como uma medida protetiva nós não temos mais o que fazer eu quero fazer esse encaminhamento em audiência pública nós vamos seguir nós vamos seguir com as negociações nós vamos seguir com os encaminhamentos políticos mas é preciso que haja emblematicamente uma ação civil pública da sociedade ou impetada pela defensoria para garantir a vida desses jovens dessas crianças desses adolescentes que vão correm sério risco de morte sério risco de morte porque e eu não quero comparar aqui por favor entendam é óbvio que a UPA o hospital são prioridades extremas é vida é dia a dia mas eu disse isso ao doutor André ele concordou comigo o defensor geral disse doutor André quando a gente fica doente e às vezes você bate num hospital e ele não te atende você como um bom brasileiro que é disse isso como um ser humano como um cidadão às vezes a gente dá um jeitinho a gente bate numa porta ela se fecha a gente vai na outra se ela também está fechada você vai na outra esses meninos não tem outra porta aberta esses não tem outro lugar eu não estou dizendo que a UPA e a doutora Ana Paula é médica sabe o que eu estou dizendo eu não estou menosprezando a importância de uma unidade de saúde de maneira alguma estou dizendo que a única alternativa desses jovens e adultos é os abrigos que estão prontos a fechar é a única alternativa e talvez se eu chegar hoje numa unidade e ela fechar as portas ela não seja a única ainda que seja importante mas a deles é a única e se eles fecharem as portas o que será deles eu peço a defensoria pelo pelo trabalho incrível que vem fazendo mas que atendam o nosso pedido e nos ou nós vamos encaminhar ou a defensoria já está já colheu os dados necessários aqui para que movamos uma ação civil pública imediatamente para que esses abrigos sejam para que recebam o que tem que receber esse é o nosso pedido oficial dessa audiência pública palavra na Paula Montuano da Federação das Apais eu encerro a audiência pública tem mais uma desculpa me perdoe por favor se apresente Maria Isabel Ferreira de Abreu eu estou aqui hoje pedindo a Deus para o abrigo não fechar porque a gente não merece ficar na rua porque a gente tem carinho tem amor e tem as cuidadoras e a gente não merece ir para a rua porque lá a gente tem tudo de bom lá é nosso lá se o abrigo fechar a gente não merece ir para a rua porque na rua a gente não tem carinho não tem amor não tem amor por ninguém tem gente que pede esmola no meio da rua e lá a gente são bem tratados deputada Ana Paula Recham também precisa sair nós já vamos encerrar ela só vai dar uma palavra final e eu passo a palavra na Montuano para encerrarmos a audiência acho que não tem muito mais o que falar acho que os usuários dos abrigos falaram por nós essa necessidade é urgente eu queria que dizer que quem está à frente também das instituições quem está no governo que acho que é um momento difícil para todo mundo mas a gente não pode perder a esperança porque por essas pessoas se não tiverem nós eles terão quem então que nós não desistamos dessa luta eu acho que essa equipe é guerreira a gente vê sempre as mesmas pessoas aqui que não desistem nunca e eles merecem o nosso empenho em todos os sentidos a defensoria acho que a gente tem que prosseguir com os nossos trabalhos acreditar que nós vamos vencer na luta dos abrigos das pessoas com deficiência que saia do papel a sua prioridade porque na prática ela não está acontecendo e que a gente com certeza juntos a gente vai conseguir manter esses abrigos abertos eu não tenho dúvida que as pessoas tenham prioridade não as edificações as obras dinheiro tem gente eles tem que vir para quem realmente precisa eu acho que essa luta essa casa vai continuar lutando por vocês e vocês que estão aqui que vivem nos abrigos a sua casa não vai fechar nós não vamos deixar podem ter certeza que tem muita gente aqui que não vai deixar isso acontecer boa tarde a todos estamos juntos obrigado deputada Ana Paula Ana Montuana em nome da Federação das APAES e depois para as considerações finais boa tarde a todos minha fala vai ser muito breve Márcio até porque depois que a gente acabou de presenciar aqui não tem muito mais o que falar eu queria inicialmente registrar que o presidente da Federação Hélio justifica a ausência dele ele passou por uma cirurgia na terça-feira e aí por esse motivo ele não pôde estar presente nessa audiência tão importante em segundo lugar Márcio eu queria deixar aqui registrado primeiro agradecer e pedir que você não nos abandone não abandone essas instituições não abandone esse trabalho digno lindo que eu agora graças a Deus e eu agradeço o Hélio de estar deixando eu participar disso eu estou no dia a dia do lado deles e não abandonar Márcio a vida dessas pessoas é todo mundo falou teve uma fala que eles falaram agora mas a gente não pode esquecer Márcio que esses meninos porque eles são meninos e meninas eles não conhecem a palavra crise financeira eles não conhecem a palavra dificuldade financeira eles não conhecem a palavra corrupção eles não conhecem essa palavra eles não sabem o que é isso a gente está falando aqui debatendo e eles estão lá sentadinhos e vão embora sem saber o que está acontecendo aqui esperando chegar no Betel esperando chegar na Casa Lá esperando chegar no Apai Araruama que é o Protógenes todos os abrigos que estão aqui esperando ter o lar deles que são essas pessoas que eles têm eles não têm mais ninguém então eu acho que eu não tenho muito mais o que falar é só te agradecer e agradecer as instâncias eu estive lá junto com o Márcio com a Tati na defensoria a gente foi muito bem acolhido por vocês muito obrigado e Nelma eu também a luta eu te conheço um pouquinho acho que eu te conheço até muito mais do que você me conhece porque eu já estou já há um tempinho desde lá de Nova Iguaçu você é o ícone da política quando chegava tinha algum problema fala com a Nelma que ela resolve então eu tenho certeza que se você pudesse resolver você já tinha resolvido então é só isso muito obrigado e boa tarde a todos Fernanda Ávila Fernanda por favor microfone e assim encerraremos boa tarde a todos parabenizo a iniciativa acho que me apresentando eu sou diretora do Lar Santa Catarina instituição em Petrópolis e queria dizer assim que tem que ter um olhar diferenciado para os abrigos diante de tantas necessidades a gente está falando em manutenção de vidas eu não vou me estender muito de todas as dificuldades enfim depois da fala dos acolhidos isso fica bem claro e colocar assim uma outra pontual uma outra situação que eu queria que tivesse atenção também que a maioria dos convênios direto com o Estado eles terminam esse ano então isso a gente tem que estar atento a essa essa situação também no meu caso o convênio vai até outubro Maria José também e dentre todas essas situações a gente tem que estar observando isso porque como renovar um convênio nessa situação né como nessa realidade né acho que a nossa proposta é fazer um trabalho bem feito um trabalho com qualidade e acho que nem é que se proponha continuar nessa nessa situação né e aí vem o que fazer foi a pergunta né que foi feita aqui várias vezes se não se não forem as instituições aqui qual será o encaminhamento que será dado a gente tem que começar a conversar seriamente sobre isso né qual será o encaminhamento né nós não queremos nós estamos lutando eu estou como diretora desde 95 há uma vida dedicada a isso uma vida dedicada a eles não quero mas é uma realidade e a gente tem que enfrentar essa realidade né e se todos esses argumentos emocionais enfim não forem suficientes né que o estado saiba que financeiramente o que é dado não cobre as despesas da instituição então a contrapartida cada um aqui já faz né esse esse custo esse convênio essa parceria com o estado é parte do que é gasto então eu diria eu digo pelo lar e eu acredito que pelos outros que seria o dobro ou o triplo então o estado ter que assumir isso se a linguagem que vale é essa seu dinheiro o custo vai ser muito maior para ele assumir esse atendimento do que ter a parceria para executar esse atendimento então assim eu acho que esse não deveria ser o olhar mas infelizmente parece que só o número que vale muito obrigado Fernanda dizer que a sua emoção tanto a sua como a da Ana refletem que nós não podemos continuar tratando essa causa como se fossem apenas números e obviamente nós agora depois dessa audiência pública na presença aqui de 200 que gentilmente se fizeram presença nós precisamos tomar uma atitude drástica e dura tanto aqui no parlamento como na sociedade civil eu quero refutar aqui quero dizer aos senhores e senhoras aproveitar que está sendo transmitido ao vivo a última vez em que nós tivemos eu quero dizer isso porque disse com todo carinho que tenho numa reunião no Rio Solidário eu disse isso ao Guilherme Liliane a última vez em que nós fizemos uma manifestação justa nas ruas de Botafogo a polícia cercou os manifestantes a polícia cercou jovens e crianças com deficiência a polícia e essa visão essa foto ainda está no meu telefone uma mãe segurando um cartaz não eram black blocs não eram doutor Marcos doutora Elisa doutor Pedro não se tratavam de miliantes nem tão pouco pessoas que iam depredar bens públicos era uma mãe segurando um cartaz dizendo por favor não permitam que nossos filhos morram e dois policiais a cercaram dois policiais essa foto está nas mãos da defensoria nós não podemos mais aceitar isso essa casa não aceitará mais isso sociedade civil vai às ruas até o limite porque são incansáveis isso não pode mais acontecer isso é um erro grave de uma postura de um estado que não prioriza o que deve ser priorizado e eu vou repetir isso diversas vezes com todo o respeito que tenho aos integrantes do estado porque tenho certeza que no íntimo já expressaram pensam como nós porque são membros são homens são mães são pais não são mantenedores nem tão pouco burocratas que mexem com números sabem do que eu estou dizendo porque sentem na pele e lá no fundo quando sentam e se veem incapazes de resolver devem escorrer as lágrimas como a sua Fernanda porque não acharam a solução para a vocação que lhes foi confiada mas nós não podemos parar essa casa tem audiência pública dia 7 de julho às 11 horas da manhã nesta mesma sala vamos continuar o nosso debate incansável e vamos às ruas e vamos vamos pedir a defensoria que é imediato vamos a ação civil pública vamos a Brasília vamos a Lua vamos parar o parlamento vamos nos encarcerar nas ruas vamos até que a polícia nos pare de novo porque no megafone eu tive a oportunidade de dizer eu agradeço aos policiais que estão aqui porque só podem estar aqui por um motivo para nos proteger não imagino que estejam aqui por outra razão não imagino e nós aplaudimos os policiais não pude não pude crer doutor Pedro que eles estivessem lá para evitar uma balbúrdia imagino que eles estavam lá para proteger a vida dessas crianças então é com essa declaração também emocionada de quem é pai como sou que nós vamos levar aos limites Guilherme por gentileza que nós pudéssemos pegar a nossa agenda temos duas pautas importantes com o Rio Solidário e os demais membros desse grupo de trabalho defensoria, ministério nós, governo para acharmos soluções fundo da criança e assistência como trazer recursos desburocratizar vejo aqui a Carla Nóbrega da Casa Civil pela Casa Civil achar meios de desburocratizar achar meios vamos no tribunal de contas vamos no tribunal de justiça vamos juntos ah mas tem burocracia que exibe na calamidade pública a primeira coisa que a calamidade pública faz é desburocratizar é receber dinheiro por exemplo sem obrigações legais porque a calamidade se estamos em calamidade por que exigir certidões? se estamos em calamidade por que exigir certos cumprimentos que hoje o Estado exige das instituições? se está em calamidade tem que valer para as instituições também então vamos achar meios através se esse Carla quer dar uma palavra sobre isso ou dar uma palavra no nome da Casa Civil mas pedir ajuda de nós encontrarmos essa resposta para isso e a segunda ação concreta é a ação civil pública que nós vamos mover contra o Estado do Rio de Janeiro a respeito do cumprimento e o dever de tutela para que sejam pagos essas sejam sustentados esses abrigos Carla por favor bom gente eu só vou falar rapidamente só para finalizar aqui a nossa sessão em relação a desburocratização do Estado eu também apoio essa questão a gente sabe que nós somos pautados em legislações não só legislações do Estado mas federais também que infelizmente nós temos obrigados a ser cumpridos e em relação às certidões porque eu sei que é uma questão polêmica que toda vez o Converge o sistema Converge é policiado porque é a questão das certidões e a culpa sempre é do Converge eu reforço que não é o Converge é a questão da legislação que nos impõe essa obrigatoriedade nós estamos num momento de transição de legislação o Estado está fazendo uma nova legislação em função do marco regulatório das organizações da sociedade civil que é a lei federal 3019 então o Estado já está trabalhando em cima dessa nova legislação está na Procuradoria Geral do Estado que é a PG15 então já foi na solenidade que a FIA fez lá no Palácio na celebração dos convênios eu Carla liguei para a PGE pedindo uma flexibilização dessas documentações nesse novo decreto quer dizer evidentemente que isso precisa de um cunho político também entendeu então a gente faz o que a gente pode dentro da esfera da Casa Civil do núcleo de convênios ao qual eu expondo a gente tenta flexibilizar a gente tenta dar o apoio possível imaginário a vocês a parte técnica então a gente está sempre disponível de vocês agora realmente o que vocês puderem contar da gente nessa parte política e desburocratizar a gente vai estar a favor de vocês também muito obrigado muito obrigado eu quero só ressaltar passar a palavra dizer o seguinte a lei federal é norma vigente mas para regimes específicos essa casa já fez várias excepcionalidades para temas específicos do Estado mesmo em detrimento a leis federais que ordenavam outras questões que colocavam sobre obrigações essa casa votou leis de excepcionalidade a contrário senso a leis federais não revogando a lei mas fazendo com que por conta de um regime e de uma realidade do Estado se houvesse uma adequação o que eu estou propondo e a Carla tem razão a lei federal não queremos divergir da lei nós queremos um regime de excepcionalidade principalmente pelo vigor da calamidade pública em que se encontra o Estado se o Estado do Rio de Janeiro se encontra em calamidade pública a lei federal não pode não pode ser parâmetro específico porque hoje o Estado vive um momento de especialidade portanto o regime de excepcionalidade nesse momento ele é muito bem vindo é isso que eu quero pontuar se há uma lei federal no marco regulatório não contrapõe a ela mas que haja por um momento da realidade do Estado uma excepcionalidade para que se enquadrem essas instituições senão nós vamos a ferro e fogo tratá-las como nós estamos tratando o regime de licitação por exemplo da Petrobras nós daqui a pouco estamos tratando a instituição com o mesmo rigor legal de uma de uma prestadora de serviços que sim ganha muito com o Estado e tem que prestar contas nós não podemos tratar do mesmo jeito então eu concordo vou pedir ajuda da Casa Civil para achar os meandros da lei para que a gente possa dentro da lei achar os regimes próprios de excepcionalidade doutor Marcos quer dar uma palavra no microfone sugestão do senhor pelo amor de Deus para registrar se o senhor me permite uma sugestão é para convidar também para próximo encontro que houver a Secretaria de Fazenda que tem a chave do cofre nós convidamos geralmente quando sabem do tema não vem é duro mas é verdade porque é muito assim eu estou extremamente angustiado porque eu vejo esses meninos aqui todos falando né e assim todo mundo com a espada na cabeça com medo se vai fechar ou não vai fechar e para onde que eles vão olha aí está todo mundo aí isso é muito angustiante isso é muito triste é muito angustiante o negócio desse o que vai acontecer com essas pessoas bom gente quero agradecer a Presidenta Fia ah sim quero pedir a Defensoria que é orientada pela pelo nosso sempre a sociedade civil uma orientação sobre a questão da gratuidade possibilidade da gratuidade nas certidões eu queria depois reunir fazer um grupo para uma reunião sobre esse tema doutor Elisa doutor Pedro uma orientação depois marca um encontro sobre a questão orientação a respeito das possíveis gratuidades nas certidões porque tudo é muito caro a gente tem falado muito sobre isso não tem sentido disse a Carla acabou de dizer agora o Converge é óbvio o Converge tem que acontecer eu fui o primeiro batindo o Converge loucamente aí eles vieram aqui não foi Carla apresentaram o Converge eu tive que pedir desculpa pública voltei atrás então agora eu sou voto pelo Converge agora não tem sentido certidões 33 certidões gente já foi 3 há um tempo atrás pois não pois não doutora Elisa acho que aí fica público é importante essa informação mesmo acho que é uma importante utilidade pública a defensoria não atende só pessoas pessoas nós naturais nós também atendemos associações pessoas jurídicas que demonstrem que não podem custear o pagamento de taxas e serviços sem prejuízo do que ela mesmo oferece então basta que vocês procurem qualquer núcleo da defensoria do bairro ou da cidade de vocês que o defensor vai poder auxiliá-los não precisa nem se deslocar até o Rio quem está no interior é só procurar o defensor do núcleo do interior para saber os endereços liguem para o telefone 129 ele é gratuito e o atendente vai lhe dizer o dia do atendimento o horário que deve ir o endereço exato do local muito obrigado quero mais uma vez agradecer o Pedro doutor Elisa da defensoria promotor doutor Marcos Fagundes Marcos Vinícius Gisela da CEPLAG a Carla Nobre que sempre está conosco da Casa Civil ouve atentamente e tem uma colaboração o Renato tem a presidente da FIA a Nelma já tinha ouvido essa fala entrega para a Nelma que ela resolve isso aí eu já estou acostumado a Nelma eu tenho suspeito a dizer porque a Nelma é uma das referências na área de assistência social do Estado do Rio de Janeiro e talvez do Brasil portanto conhecer muito bem o seu empenho tê-la aqui é uma honra muito obrigado pelo seu trabalho Gabriel Leandro obrigado pela presença de vocês Roberto Ana obrigado muito obrigado obrigado Ana Mantuano Dino Richard ah você quer falar vou dar a última palavra seu Richard o Richard da federação trouxe muitas colaborações que estão aqui nós vamos encaminhar Richard para o nosso grupo de trabalho para que a gente tenha lá alternativas Katia Vaz Zezé enfim a todos que estão conosco Fernanda não esqueci de ninguém imagino que enfim Tiago terminar a nossa audiência pública então querida Benita sempre para terminar para terminar Tiago por favor a nossa para terminar a audiência pública eu queria agradecer a dona Zezé a Lúcia a todos a todos colaboradores que vieram aqui e não tem mais palavras para falar assim do do que a gente ama esse esse abrigo do que a gente é por isso se esse abrigo fechar o que nós somos sem esses cuidadores sem esses observadores sem ninguém sem esses meninos nós somos nada não somos nada 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 o que eu vou dizer para vocês é uma ingratidão é uma imensa 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 prazer de estar aqui entendeu de estar colaborando de sei lá fazendo uma prestativa fazendo um mínimo favor do abrigo não fechar da gente não estar no olho da rua porque assim se a gente não a gente já tentamos de tudo de tudo de tudo de tudo entendeu se a gente for o que a gente é a gente não somos nada sem esses sem esses cuidadores sem esses meninos sem esses enfermeiros sem essas técnicas sei lá gente não dá a alegria dá vontade de chorar a tristeza de cada um de vocês o que dói em mim dói em vocês também tem que compreender entendeu o que eu sinto é o que vocês sintem também vocês moram no meu coração tanto o Hugo tanto a Sara tanto a maioria gente eu queria agradecer muito obrigado está encerrada a sessão que Deus nos abençoe até a próxima dia 7 11 horas da manhã na sala 316 obrigado a todos tchau tchau